Boa tarde a todos. Hoje nós teremos uma segunda sessão de discussão do princípio de precaução. O título da sessão de hoje é o princípio da precaução, considerações legais, políticas e econômicas e suas interações com os resultados da pesquisa científica. O que nós estamos interessados hoje é em fazer uma discussão do princípio de precaução, PP, que nós vamos chamar de PP, não é o Partido Popular, é o princípio de precaução, propõe a adoção de abordagens de precaução na avaliação e gerência dos riscos ocasionados pelo uso de inovações técnico-científicas, digamos assim, no mundo da vida. Quer dizer, o princípio de precaução tem sido utilizado em documentos internacionais. E ele originou-se em contextos políticos, econômicos e legais, com um forte papel em acordos internacionais, mas, notavelmente, na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, e no Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidade, de 2002. Ele também está presente em várias leis nacionais. No primeiro seminário, que ocorreu em 21 de 3, as questões epistemológicas e éticas vinculadas ao princípio de precaução foram discutidas, bem como as tensões que existem entre o princípio de precaução e outros princípios empregados por comissões responsáveis para avaliação e gerência dos riscos. Neste seminário, três dos palestrantes discutirão o papel do princípio de precaução em leis e acordos internacionais e vários documentos da ONU. Isso será feito pela professora Solange Teles da Silva. Na lei brasileira, a doutora Fernanda Reistar. E no campo da saúde, nas esferas internacionais e nacionais, com a professora Deise Ventura. Finalmente, o professor Leice discutirá as tensões entre o princípio de precaução e os procedimentos para avaliação e gerência dos riscos reconhecidos pela OMC, baseados em concepções conflitantes do papel da investigação científica neles. Então, eu espero que nós tenhamos uma sessão bastante profícua e passo a palavra, então, à professora Solange Teles da Silva. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Hug, pela Fernanda, e cumprimentar também minha colega Deise, amiga, já de longas jornadas, com quem eu também tenho essa afinidade de partilhar uma experiência francófona, francesa, enfim. Bom, o professor Hug pediu que eu falasse sobre o princípio da precaução hoje para vocês, sob o ponto de vista dos textos internacionais e das Nações Unidas, da ONU, da Organização das Nações Unidas. E eu tomei como liberdade realizar um corte ainda, olhando para o princípio da precaução, especificamente sua relação com o direito internacional ambiental e a questão da proteção da biodiversidade. Então, a minha proposta para o nosso diálogo inicial, de contextualizar e tentar analisar a partir de que momento nós passamos a falar do princípio da precaução no âmbito internacional, é discutir um pouquinho sobre a gênese desse princípio e sua aplicação em direito internacional ambiental. Então, como ele, pouco a pouco, é ou não aplicado. Ou seja, qual é a leitura que as cortes, que os tribunais internacionais têm, alguns deles, eu vou fazer um corte com dois tribunais internacionais, em realidade, fazem do princípio da precaução, para então discutir um pouquinho de biossegurança do direito internacional ambiental e o princípio da precaução. Tentando, talvez, não ultrapassar os limites da minha temática, até para que nós possamos dialogar com os demais convidados nessa tarde de hoje. Convidados e convidadas. Bom, da gênese do princípio da precaução. É lógico que nós não vamos ir lá no código de Hammurabi, mas falar um pouquinho de como é que surgiram essas discussões em torno de princípio da precaução, medidas de precaução, o approach de precaução, ou abordagem de precaução. Nós podemos observar que há essa lógica, sim, antecipatória, que vem, que é oriunda da discussão, da precaução, do direito alemão, mas que na esfera internacional, essa antecipação, ela vai começar a ser definida, tanto em textos internacionais, ditos de soft law, como declarações internacionais, ou seja, não existindo uma obrigatoriedade para os estados de observar aquelas normas, não é direito cogente, mas que pode, pouco a pouco, fazer parte do direito internacional, enquanto costume internacional, que é fonte do direito internacional. E, por outro lado, nós também vamos observar que alguns textos internacionais, algumas convenções, alguns tratados, protocolos, enfim, trazem a expressão ou medida de precaução, abordagem de precaução, princípio da precaução. Nós podemos ver, por exemplo, que lá na década de 90, uma declaração de Bergen ou Berga sobre desenvolvimento sustentável vai dizer em seu artigo 7º, justamente, para alcançar o desenvolvimento sustentável, as políticas devem ter como fundamento o princípio da precaução. Então, se nós refletirmos, inicialmente, o princípio da precaução surge como uma possibilidade de se alcançar o desenvolvimento sustentável, em que o desenvolvimento de atividades econômicas, as atividades humanas, que ensegem riscos ao meio ambiente, riscos à saúde humana, levem em consideração esses riscos e que sejam adotadas medidas. E essas medidas devem, portanto, de acordo com essa declaração, antecipar, prevenir, combater as causas de degradação ambiental. Em caso de danos graves e irreversíveis, essa ausência de certeza científica absoluta não vai servir, portanto, como um pretexto para que eu adie, para que eu postergue medidas para prevenir essa degradação do meio ambiente. Já aqui, nessa primeira declaração, nós podemos observar dois conceitos-chave. Ou seja, eu estou falando de riscos graves e irreversíveis. Portanto, eu tenho que conseguir qualificar esses riscos enquanto graves e irreversíveis, para que eu possa dizer, olha, aqui cabe a aplicação do princípio de precaução. Não é apenas a ausência de certeza científica absoluta, mas riscos graves e irreversíveis. E que vão levar, sob um segundo ponto, ou sob uma segunda perspectiva, se nós olhamos, então, para o princípio 15 da declaração do Rio, aqui nós observemos também que há, então, o ônus, enfim, o ônus da prova, quer dizer, uma inversão do ônus da prova. Aquele que vai desenvolver uma atividade que venha a provocar danos graves ou irreversíveis, deve provar que esta atividade não causa esses danos graves ou irreversíveis para poder, então, desenvolver tais atividades. É certo que ainda na declaração do Rio, embora seja aqui, a declaração de Bergen, ela é no âmbito da Comissão Econômica Europeia, enfim, é no âmbito europeu, enquanto a declaração do Rio, de 92, ela torna este conceito, ela torna este princípio, que é muito mais do que conceito, mas é um princípio, consagrado internacionalmente. Olha, existe o princípio da precaução. O princípio da precaução, a discussão que vai ser levada a cabo depois é, mas onde se coloca esse princípio da precaução? Ele faz parte das normas de direito costumeiro, ou seja, do direito internacional enquanto um costume, ele é fonte do direito internacional como um costume. Este princípio, ao ser aplicado, eu tenho essa inversão do ônus da prova, isto é a aplicação do princípio da precaução, ou para que ele seja aplicado, eu necessito efetivamente de uma avaliação para que me diga, esses danos são graves ou irreversíveis. Nessa análise, ou analisando o princípio da precaução na ordem jurídica internacional, sob o viés do direito ambiental internacional, que é um pouco a minha impressão digital, porque é interessante quando há um internacionalista falando, alguém que vem do direito internacional vai ter uma visão do princípio da precaução. E na minha formação, eu tive uma formação, que me levou a fazer uma análise do direito ambiental e ir para o campo internacional, uma vez que as soluções ambientais, por vezes, em grande medida, demandam uma regulação internacional, e portanto demandam que nós estejamos atentos ao que ocorre no âmbito internacional, se há textos, se há obrigações para os Estados, se há compromissos que o Brasil assumiu ou não, e daí, esse meu olhar é muito mais do lado ambiental, ecológico, do que enquanto internacionalista. O que não significa que eu não vá fazer algumas considerações do direito internacional e até para que nós possamos avançar nessa nossa discussão. Bom, então, além da chamada soft law, porque quando nós fazemos essa divisão em direito internacional de soft law e hard law, nós podemos tê-la tanto no âmbito do formato, ou seja, se eu tenho uma declaração, eu considero que eu estou diante de uma soft law, enquanto se eu falo de um tratado, eu digo que é hard law, mas nós também podemos fazer uma análise de conteúdo dos dispositivos de uma declaração e dos dispositivos de um tratado. Ou seja, eu posso ter dentro de um instrumento de soft law, um princípio que pouco a pouco vai se tornando costume internacional e aí eu estou diante da hard law. E ao mesmo tempo eu posso ter uma convenção e a maioria das convenções quadros na área ambiental trazem o início de definições, elas trazem às vezes obrigações que são justamente soft, os estados deverão realizar x, y e z. Então, aí eu estou diante de um dispositivo que eu posso chamar de soft law dentro de um quadro de hard law. Portanto, nos textos internacionais, nós vamos ver que mesmo que um preâmbulo faça parte de um tratado e um preâmbulo auxilie na interpretação de um tratado, eu não vou ter, por exemplo, no protocolo de Montreal uma determinada cláusula, um determinado instituto, instrumento específico em relação à precaução. Mas eu vou ter, sim, no preâmbulo escrito que, olha, há necessidade para proteger a camada de ozônio de tomar medidas de precaução para controlar equitativamente o total das emissões, etc. e tal. Da mesma forma, ou melhor, indo um pouquinho mais além, porque a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ela não apenas em seu preâmbulo traz a questão da precaução, mas em um artigo específico diz que as partes devem adotar medidas de precaução. E aí, nesse sentido, para que são essas medidas de precaução? Tanto para prevenir, como para evitar, como para minimizar as causas da mudança do clima e mitigar os seus efeitos negativos. Neste artigo, artigo 3.3 da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, indica-se que, quando nós temos ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como uma razão para postergar, para adiar essas medidas, mas isso considerando-se as políticas e medidas adotadas que devem ser eficazes em função dos custos. Esta é uma questão que, muitas vezes, passa desapercebida quando nós discutimos a questão do princípio da precaução. O princípio da precaução, tal qual ele colocado pelo princípio 15 da Declaração do Rio, fala de medidas economicamente viáveis. E daí a necessidade também de nós pensarmos não apenas a médio prazo, enfim, imediatamente a médio prazo, mas também a longo prazo. Porque quando se fala em proteção da biodiversidade, em proteção da saúde humana, há determinadas tecnologias que podem significar avanços, mas há determinadas tecnologias que nós só saberemos os impactos daqui 20, 30 anos. E, portanto, quando se diz que o princípio da precaução requer mais estudos, é porque na sua lógica, ou filosoficamente falando, nós estamos diante não de dizer não a ciência, não queremos mais ciência, mas sim, nós queremos é mais ciência, nós precisamos de mais estudos, nós precisamos ter um pouco mais de certeza de quais os passos nós vamos dar daqui para frente. Ainda em termos de convenções, e eu trouxe, na verdade, três exemplos apenas para nós ilustrarmos esta existência tanto de medidas de precaução, do termo medidas de precaução, atitude de precaução ou princípio de precaução em textos internacionais, em matéria de diversidade biológica, no preâmbulo, nós vamos observar que quando exista ameaça de sensível redução ou perda da diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas ou para evitar ou minimizar esta ameaça. Há alguns aspectos da biodiversidade que ainda, entretanto, são extremamente desconhecidos tal qual a biodiversidade marinha. Então, a falta de noção de que eu venha a ter uma redução ou perda dessa biodiversidade significa que não tenhamos que tomar atitudes em relação a isso. Pelo contrário, deve-se sim tomar medidas para evitar ou minimizar ameaças de riscos tanto a biodiversidade terrestre quanto marinha. Mas, bom, se essa definição ela contempla diferentes olhares, ou seja, que eu possibilite ter uma abordagem de precaução e que me indique uma filosofia de precaução nesses textos internacionais meramente, ou medidas de precaução que procedimentalmente já determinem quais são os caminhos a serem tomados para implementá-las ou ainda o princípio de precaução até a possibilitar a interpretação desses textos e dos riscos danos sérios ou irreversíveis, como isso está em termos da sua aplicação? Ou será que nós podemos dizer que há uma definição unívoca do princípio da precaução no âmbito internacional? Embora nós possamos olhar para o princípio clínico da declaração do rio e dizer olha, foi este princípio que consagrou universalmente o princípio da precaução e na sua análise nós possamos daí tirar a possibilidade de um olhar para a precaução forte na qual eu digo uma moratória talvez é necessária e vamos avançar nos estudos científicos e por outro lado eu diga não, mas uma precaução fraca nos indique possibilidades de compatibilizar desenvolvimento preservação ambiental estabelecer escalas de riscos e portanto desenvolver essa atividade nós vamos ter ao contrário do que possamos pensar dessa unívoca definição do princípio da precaução diferentes visões pelas cortes internacionais é importante frisar que enquanto no direito nacional talvez as cortes tenham avançado de maneira diferenciada dependendo do país no âmbito internacional na esfera internacional nós vamos ter uma certa reticência da corte internacional de justiça em afirmar a existência desse princípio algumas razões podem ser elencadas em razão disso primeiro a execução de uma decisão da corte internacional de justiça vai depender do conselho segurança da ONU então se a corte internacional de justiça toma alguma decisão dizendo aplique-se o princípio da precaução e esse princípio da precaução não se aplica como fica a legitimidade dessa corte de suas decisões e da aplicação do que ali se decide por outro lado fazendo essa comparação entre corte internacional de justiça e tribunal internacional do direito do mar e eu me detive nessa discussão sobre o tribunal internacional do direito do mar porque eu tenho um projeto em andamento sobre as estratégias a estratégia brasileira de desenvolvimento sustentável de recursos vivos e não vivos do mar então por essa razão que eu também fiz o corte no ITLOS o tribunal internacional de direito do mar ele tem eu diria uma liberdade talvez maior nas suas decisões e daí porque é aí que nós vamos ver um avanço maior de definição da abrangência do princípio da precaução eu coloquei três precedentes três decisões em três instâncias da corte internacional de justiça nas duas primeiras ela não se pronunciou efetivamente em sua decisão final majoritária enfim sobre a questão do princípio da precaução mas são duas decisões que nos levam a uma ao início de uma discussão sobre o princípio da precaução o primeiro caso dos testes nucleares no atol de Mururoa envolvendo a Nova Zelândia e a França a Nova Zelândia queria que a França não mais realizasse testes nucleares e pediu medidas preventivas que fossem determinadas medidas preventivas pela corte internacional de justiça no sentido de parar esses testes em função da necessidade de uma avaliação prévia de impacto ambiental dessa radiação e o que isso poderia provocar para o meio ambiente marinho nesse caso especificamente a França até deu um passo atrás e esse caso nem foi resolvido nesse sentido nem teve uma definição nesse sentido de uma medida preventiva ou não mas é interessante toda a demanda da Nova Zelândia fundada e baseada na precaução o caso Gaptiko Vunagmarus envolvia um projeto de eclusas de barragens no Rio Danúbio de um tratado de 1977 se não me falha a memória porque 75 é o estatuto do Rio Uruguai e esse projeto envolvendo essa construção de eclusas para regularizar o fluxo de águas do Danúbio num dado momento ele foi paralisado e a Hungria ela justificou que não estava cumprindo seus compromissos internacionais porque havia problemas e problemas ambientais e entre suas alegações ela afirma até a existência de um estado iminente de perigo ambiental enfim um estado ecológico ambiental uma iminência desse perigo ambiental e também traz essas questões dizendo olha deve-se aplicar aqui o princípio da precaução a corte nesse momento e este é um dos casos mais relevantes para o direito ambiental internacional o direito internacional do meio ambiente porque pela primeira vez a corte afirma e sustenta a existência de princípios do direito ambiental internacional entre eles a prevenção o princípio do desenvolvimento sustentável e das gerações futuras mas em relação ao princípio da precaução a corte dá um passo atrás e não se pronuncia em relação a Pup News ou a guerra das papeleiras envolvendo a Argentina e o Uruguai é nesse caso justamente que nós vamos poder ver se não um retrocesso talvez não qualificarmos como um retrocesso mas uma reticência da corte em afirmar a existência do princípio da precaução porque ao mesmo tempo em que nesse caso envolve a construção de uma papeleira no Uruguai e a Argentina diz a corte devem ser tomadas medidas preventivas e portanto paralisação das obras dessas papeleiras do lado do Uruguai pois há danos graves iminentes sendo causados para nós aqui na Argentina e a corte vai então dizer olha efetivamente o Uruguai não cumpriu ele não observou algumas normas procedimentais ele não notificou a Argentina não notificou uma comissão administrativa do Rio Uruguai que é parte desse tratado do Rio Uruguai que haveria essa obra não deu mais informações em relação aos impactos dessa obra mas inobstante ele não ter cumprido esta e outras de suas obrigações procedimentais ele não deixou de cumprir nenhuma obrigação substancial e aí vem a questão de que a corte internacional de justiça portanto não identificou por parte da Argentina o fato dela ter provado a existência de danos graves e eminentes de riscos graves e eminentes e nem realizou a inversão do ônus da prova ou seja aquele que demandou e no caso a Argentina deveria provar a existência de danos graves e eminentes esse patamar do que seria graves e eminentes como também a necessidade portanto de que a partir daí se paralisassem as obras no que diz respeito ao Tribunal Internacional do Direito do Mar nós vamos ter dois casos o caso do Atum Rabilho do Blue Fintuna Cases e do Mox Plank em 1999 e em 2011 no primeiro caso o Japão estava excedendo a sua cota de pesca desse tipo de atum então tanto a Nova Zelândia como a Austrália disseram olha mas ele está pescando os estoques está colocando em risco os estoques existentes aqui e nesse caso o Japão ao contrário disse não eu não estou colocando em risco esses estoques porque eu estou realizando esta pesca a título experimental o que o Itlus o que o tribunal disse foi que sim havia uma possibilidade de riscos graves iminentes a esse estoque pesqueiro e que portanto devia se evitar a utilização dessa terminologia pesca experimental para aumento das cotas e que todos deveriam se reunir para repensar tudo isso no caso Mox Plank é um caso que envolvia a Irlanda e o Reino Unido e nesse caso em particular a corte ela não se pronunciou especificamente em relação ao princípio da precaução mas o que é interessante dizer é que sim a Irlanda alegava necessidade em face do princípio da precaução respeitar organizar enfim a implantação de reprodução nuclear em uma cidade por causa desse transporte que era feito desse material radioativo e pedia-se uma medida cautelar havia igualmente a Irlanda entrado com uma demanda junto a corte permanente de arbitragem e por essa razão todos do Tribunal Internacional do Mar todos os árbitros todos os juízes enfim manifestaram-se no sentido de que não havia nenhuma urgência porque deveria-se então esperar essa decisão da corte permanente de arbitragem pode parecer que há uma dissonância em relação à aplicação do princípio da precaução nesses dois casos entretanto o que é interessante é que o que levou a não manifestação a priori no caso Mox Plante foi o fato de que procedimentalmente esse caso tinha sido levado a uma outra instância e aí a gente vê um pouquinho nós vemos um pouquinho a fragmentação do direito internacional e esse caso também foi levado diante da corte europeia da comunidade da corte das comunidades europeias e é um caso bem complexo bom feita essa primeira análise nós podemos olhar especificamente no que se refere à biodiversidade para o protocolo de Cartagena sobre biodiversidade por quê? porque esse protocolo vai dizer o seguinte nós vamos tentar nós vamos buscar assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência da manipulação e do uso seguro dos organismos vivos modificados que resultem da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica considerando os riscos para a saúde humana decorrentes do movimento transfronteiriço duas primeiras questões são preliminares para a análise do protocolo de Cartagena e da questão de biossegurança o que é um organismo vivo modificado o que consideram-se o que nós consideramos no quadro do protocolo de Cartagena movimentos transfronteiriços se nós olharmos para a definição dada pelo protocolo ele vai dizer olha organismo vivo modificado é todo aquele que possui uma combinação do material genético inédita obtida através do recurso da biotecnologia moderna nós estamos falando portanto de aplicação de técnicas in vitro de ácidos nucleicos recombinante injeção direta de ácidos nucleicos em células organelas ou fusão de células ou organismos que não pertencem à mesma família taxonômica exclui-se entretanto e o protocolo mesmo fala aqueles organismos vivos decorrentes da farmacologia os fármacos estão excluídos e esse movimento transfronteiriço seria todo um movimento de um organismo vivo modificado de uma parte do protocolo a outra ou seja de um estado signatário de um estado que assinou que ratificou esse protocolo a outra mas ele envolve também um movimento entre não partes porque para passar por uma parte que seja não parte do protocolo há necessidade de que essa parte seja informada e que ela também assim consinta então ele faz parte ele tem a mesma dinâmica também da convenção de Bali da Basileia sobre movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos esses movimentos ou movimento ele implica na verdade em etapas e tipos de movimento a manipulação e utilização o trânsito a repatriação e eliminação mas também tanto os movimentos intencionais não intencionais e os movimentos ilícitos poderíamos fazer então referência a soja ronda up que é um dado momento foi chamada de soja maradona quando entrou no território brasileiro e a soja ronda up também ronaldinho quando voltou para a Argentina então seria esse tipo de um movimento ilícito alicitude enfim questionada ou dada ou negociada pós facto tal qual aconteceu conosco quando foi adotada então uma medida provisória em 2003 que legalizou o que era criminalizado plantar transgênico sem autorização era crime nos deparamos com milhares de toneladas de soja ronda up que foram produzidas em 2003 e na época tinha sido lançado o programa fome zero pelo governo federal o que fazer na negociação interna dos ministérios a discussão levou a que se adotasse essa medida provisória possibilitando a legalização daquela safra mas também havia uma negociação de bastidores para que toda aquela safra fosse exportada não obstante nós observamos a reedição ainda de mais duas medidas provisórias o que talvez tenha conduzido também a alterações no âmbito do ministério nessa ocasião mas bom só para talvez pontuarmos que podem ocorrer danos resultantes desses movimentos transfronteiriços de organismos vivos modificados atividades ou situações reconhecidas como potenciais causadoras de danos então nós estamos aqui em face aos riscos aquelas relacionadas às etapas da movimentação transfronteiriça e aí nós vamos discutir todas as questões relacionadas a danos responsabilidades reparação e compensação esses danos resultantes desses movimentos eles podem ser qualificados ou conceituados enquanto uma diminuição ou perda de organismos vivos de todas as origens ou uma deterioração da utilização ou conservação da biodiversidade ou ameaças de danos à saúde humana ou seja aqui nós estamos em face também de danos e riscos de danos resultantes deste movimento dessas atividades que manipulam utilizam ou deslocam organismos vivos modificados entre dois ou mais estados seja de forma intencional não intencional ou ilícita e aí para salvaguardar a nossa biodiversidade o protocolo de Cartagena traz a questão da avaliação de risco eu não sei professor até que ponto eu entro nessa discussão o senhor vai também fazer essa discussão sobre avaliação de risco do protocolo de Cartagena ou não então eu vou talvez pontuar algumas dessas questões que são trazidas e que são necessárias de ser observadas pelos estados em um de seus anexos o protocolo vai dizer então olha a questão é de avaliação de risco porque eu dizia logo no começo da minha fala que o princípio da precaução ele tem a sua faceta forte e a sua faceta fraca ou seja eu posso ter uma abordagem forte do princípio de precaução ou fraca quando eu penso na sua abordagem forte eu estou tentando minimizar todo e qualquer risco eu estou tentando chegar talvez até um impossível risco zero mas eu estou por vezes adotando medidas como uma moratória e pode até parecer utópico uma moratória mas o Peru decretou uma moratória em termos de transgênicos uma moratória de 10 anos para dizer olha vamos analisar vamos investigar para ver se vale a pena para o estado peruano e para a salvaguarda da sócio-biodiversidade peruana e para o desenvolvimento do Peru nós termos ou não transgênico o Brasil adotou a vertente fraca do princípio da precaução e portanto dizendo olha existe um risco assumimos este risco e agora vamos então analisar fazer uma análise desse risco da gestão desse risco como é que nós vamos poder pensar em gerenciar este risco através portanto dessa avaliação de risco daí o protocolo de Cartagena vai dizer olha a avaliação de risco tem como objetivo avaliar esse risco no âmbito desse protocolo para que não ocorra portanto esse movimento transfronteiriço desses OVMs e avaliar os efeitos adversos potenciais destes OVMs na conservação e uso sustentável da diversidade biológica que é o meio receptor levando isso em conta também os riscos para a saúde humana portanto riscos para a saúde ambiental riscos desculpe eu sempre penso em saúde ambiental animal as setoriais da CTN e bio mas riscos para o meio ambiente para a diversidade biológica e riscos para a saúde humana ele vai dizer então quando é que nós usamos essa avaliação de riscos quando as autoridades competentes devem tomar decisões informadas sobre organismos vivos modificados bom então se eu utilizo essa avaliação de risco quais são os princípios gerais que me guiam nessa avaliação de risco primeiro essa avaliação ela deve ser transparente e cientificamente sólida na minha experiência em relação ao princípio da precaução e aí talvez não no âmbito internacional mas no âmbito interno é que o que é cientificamente sólido há uma grande dificuldade de se questionar enfim os estudos existentes mesmo que eles sejam estudos que eles não sejam estudos de longo prazo de médio e longo prazo há uma dificuldade em se questionar os estudos existentes porque há uma politização dos espaços onde se decide se deve-se ou não liberar transgênicos neste país bom dentre esses princípios gerais ainda se coloca que a falta desse conhecimento científico ou dos conhecimentos científicos não deve ser interpretada como indicativo de um nível determinado de risco ou ausência de risco ou um risco aceitável eu diria que o risco aceitável ele é determinado politicamente e não cientificamente e talvez nós tenhamos que dar voz à ciência mesmo que minoritária e que traz a perspectiva de que há riscos em jogo para a biodiversidade e para o meio ambiente esses riscos ainda devem considerar o meio receptor e devem ser realizados essa avaliação de risco caso a caso vou dar um exemplo do que vem ocorrendo do que ocorre no âmbito da comissão técnica nacional de biossegurança existe o transgênico mas existe enfim o transgênico resistente a um agrotóxico resistente a um determinado inseto mas existe um transgênico também que é chamado de piramidado é quando aquele que é resistente a um agrotóxico ele se combinou com outro que é resistente a um outro agrotóxico enfim para simplificar a visão ou para nós visualizarmos mais facilmente então eu tenho o transgênico resistente ao agrotóxico A e o transgênico resistente ao agrotóxico B portanto eu passo a ter um transgênico AB o transgênico AB tem sido liberado para experimentos automaticamente eu não considero que há aí uma avaliação de risco existente porque a interação entre AB ela também traz outras consequências na minha opinião de jurista e não de biologista molecular mas da minha percepção de que a ciência não pode me dizer que se eu fiz a avaliação do A e se eu fiz a avaliação do B o AB a avaliação já está pronta em termos de metodologia uma das questões que se coloca é a necessidade de que se identifiquem estratégias para manejar estes riscos aqui nós teríamos a questão do monitoramento que anda a passos mínimos se não em retrocesso pela alteração normativa que ocorreu na CTN-Bio e a necessidade de análise de monitoramento desse organismo no meio receptor por quê? porque nós vamos ter também diferenças entre as regiões brasileiras e portanto diferença entre os ecossistemas os biomas diferença na biodiversidade na qual eu vou ter a existência desse impacto alguns aspectos a serem considerados eu falei um pouquinho já desse meio receptor dessa diversidade biológica bom a minha indagação final é que o protocolo de Cartagena traz obrigações para as partes de criar uma política nacional de biossegurança biossegurança significa eu fazer uma análise da segurança e dos riscos bem como criar quadros legais e técnicos para implementar procedimentos legislativos e administrativos na esfera local a minha indagação é será que nós no Brasil temos efetivamente uma política nacional de biossegurança ou nós temos uma política nacional de biotecnologia todos os transgênicos todos os processos que foram levados a comissão técnica nacional de biossegurança foram aprovados não houve até hoje a reprovação de nenhum dos projetos será será que essa comissão se coloca como um grande cartório a chancelar uma política de governo apenas por que eu digo isso porque talvez este seja um grande momento de nós repensarmos a questão de segurança de biorriscos e dentro da comissão há apenas um que eu tenha conhecimento um grande geneticista que trabalha a questão dos riscos em biotecnologia o professor Nodari da Universidade Federal de Santa Catarina eu queria agradecer então e dizer que embora talvez o quadro não seja tão ilustrativo do que nós tenhamos que pensar em termos de precaução porque pensar a precaução é pensar não apenas e nesse campo específico que eu dei um exemplo os transgênicos enquanto a transformação que ocorre no gen e que é isso que é feito na CTN-Bio mas é pensar o pacote tecnológico porque a partir do momento que eu estou fazendo uma análise de um gen que sofreu uma transformação e que vai ganhar um banho de agrotóxico quando há realização de estudos toxicológicos esses estudos não podem ser feitos apenas com esse gen sem o banho do agrotóxico porque esses estudos vão no mínimo evidenciar que talvez não existam tantos problemas alguns talvez existam mas na prática e no campo o que vai acontecer é que aquela semente vai ganhar o banho de agrotóxico e nós vamos ter portanto em termos de legislação a possibilidade ou a necessidade é o que aconteceu com a soja Rondup de aumentar o nível o limite a tolerância de resíduos nesses agrotóxicos nós aumentamos em 50 vezes o resíduo de agrotóxico na soja Rondup e até temos manifestação das gerações futuras dizendo é assim não dá e portanto nós não podemos deixar de pensar nessa esfera do princípio da precaução analisando a complexidade desses princípios e a complexidade de inovações tecnológicas vejam não é ser contra uma inovação tecnológica mas é ter a percepção do que representa a análise e o estudo do que significa essa alteração essa inovação tecnológica e de um lado o que ela traz de bom e de outro lado o que ela pode trazer que não é tão bom assim porque se fosse tão bom assim não estaríamos no congresso nacional com uma luta imensa para manter a rotulagem pelos transgênicos se transgênico for bom por que não rotular se é tão bom assim me convença nos convença talvez nós todos vamos comer daqui 10 anos daqui 20 anos transgênicos e achar que é bom mas os estudos devem realizar esta análise nós precisamos um pouco mais de certezas para então podemos caminhar para um futuro melhor para um futuro que queremos e que vamos certamente ter obrigada então nós continuamos com a sessão com a Fernanda Reixart que vai falar sobre o PPE na lei brasileira oi boa tarde a todos eu queria primeiro agradecer professor Mariconda professor Rio Leice de estar aqui a oportunidade e ao mesmo tempo falar que foi um desafio muito grande porque eu falar entre a Solange que foi minha coorientadora na minha tese de doutorada a Deise e o Rio Leice eu confesso que eu fiquei com bastante medo e não é só pelo nome deles não mas é justamente pelo todo o trabalho que tem sido feito em relação à ciência e tentar reverter e fazer esse mundo melhor conforme a Solange estava falando no final da apresentação dela e eu fiquei meio desesperada eu procurei o professor Leice e falei pelo amor de Deus o que o senhor quer que eu fale aqui e principalmente em relação ao princípio da precaução dentro da lei brasileira então o que que eu tentei fazer eu eu resolvi tentar com essa palestra compreender como o direito brasileiro incorpora esse princípio e eu começo pela pela doutrina mesmo pela parte de teoria e a a parte da da teoria alemã e só que como que eu fui buscar isso? Eu fui buscar dentro dos autores brasileiros a a doutrina que eles assumem para eu começar a entender como que ele entra no Brasil e eu busquei a doutrina majoritária senão não teria nem tempo de daqui a gente ter um curso sobre isso e por motivos óbvios eu não citei a bibliografia da professora Solange porque ela estava aqui e poderia bem falar bom começar aqui então o princípio da precaução no direito ambiental então o princípio da precaução como eu estou com algumas sobreposições também com a da professora Solange mas a gente passa rápido então ele vem do direito alemão e for zorge princípio fora o prefixo pré então é na frente tendo em vista pretender zorge preocupação princípio princípio então dá para entender exatamente a tradução princípio da precaução pré ver né o for substitui e o pré e você tem ele a partir da década de 70 então se a gente for pensar ele é um princípio relativamente novo e se ele começou a ser pensado na década de 70 é ele é relativamente novo para um sistema jurídico que tem já alguns séculos e ele vem sempre com o princípio da cooperação e o princípio do poluidor pagador isso na sua gênese né então o que que seria a precaução a gente pode falar que precaução do latim ele vem como cautela antecipada e aqui eu coloquei algumas definições que eu não vou entrar nelas todas mas são as línguas oficiais das nações unidas e tem vocês podem ver notar eu só trouxe isso aqui por esse motivo que você não vai ter grande diferença de interpretação de um idioma para outro que é precaução então dá para dizer que é um conceito relativamente fechado né e se a gente está falando em precaução a gente tem que falar em perigo ou em risco né e segundo a doutrina alemã os perigos geralmente são proibidos agora os riscos geralmente são permitidos ou tolerados então essa análise que a gente tem que seguir e os riscos eles não podem ser totalmente excluídos porque sempre vai ter a possibilidade de um dano menor mas os riscos podem e devem ser minimizados no máximo e aí que entra o princípio da precaução se a legislação proíbe as ações perigosas mas possibilita a mitigação dos riscos aplica-se o princípio da precaução o qual requer a redução da extensão da frequência ou da incerteza do dano isso é só complementando o slide anterior e aqui eu trouxe pra vocês já isso da doutrina mais clássica alemã e agora já esse é um artigo que foi publicado recentemente já é da doutrina alemã contemporânea da universidade de Heidelberg e eles estão questionando se o que a professora Solange abordou um pouco a gente pode mesmo gerir o futuro a gente pode mesmo olhar pra esses riscos até que ponto como e na verdade eles vão pro que a professora falou o que que é cientificamente sólido então numa avaliação de risco e na e quando essa avaliação de risco torna-se política e não mais foge um pouco do científico então eles começam a entrar com um olhar crítico pro princípio da precaução e esse olhar crítico não pro princípio da precaução na sua gênese nem no que ele é e nem eu tô aqui tentando ouvidar a importância desse princípio mas olhar pra como ele tem sido usado em termos práticos e políticos então daí outra questão se a gente tá falando em precaução a gente tem que falar em risco e a a doutrina mais citada em quase todos os livros de direito ambiental é a do Beck que ele vem propor a ideia da sociedade de risco e ele fala que quando você entra na sociedade de risco você teria os riscos seriam reais e reais ao mesmo tempo reais a gente tem vários Mariana por exemplo seria um risco real uma destruição real e os perigos que se projetam pro futuro que são aqueles conforme a professora falou que a gente só vai saber daqui 30 anos 60 anos e isso caracterizaria a nossa sociedade de risco porque a gente os riscos deixam de estar no presente e eles passam a estar ali na frente e segundo o Beck é nessa sociedade de risco que a gente vai ter que aprender a lidar e ele fala que na sociedade de risco o passado perde sua função determinante para o presente o futuro que vem substituir o presente e o princípio da precaução isso é quase majoritário na doutrina que ele é uma referência indispensável a todas as abordagens relativas ao risco e existem os dois comportamentos que o professor também já citou que podem ser tomados que é ou se privilegia a prevenção do risco que ali a minha tradução se eu não sei o que vai se suceder eu não devo agir ou eu privilegio o risco e a aquisição do conhecimento a qualquer custo então se eu não sei o que vai acontecer eu posso agir e dessa forma no final eu vou saber o que eu fiz então em resumão o princípio da precaução ele vai visar promover ações de precaução face às incertezas transferir o ônus da prova do não risco para o criador do risco explorar opções alternativas às iniciativas de risco potencial e aumentar a participação pública nas decisões ambientais essa parte do aumento de participação pública também é um outro problema que não foi abordado mas que recentemente tem gerado bastante problema e a gente está num momento na verdade que a gente está tendo sistematicamente diminuição da participação pública em várias áreas e além de todos esses quatro itens o princípio da precaução tem ainda um significado específico que é o de fornecer indicação sobre as decisões a serem tomadas então ele seria um princípio norteador nesse ponto nos casos em que os efeitos sobre o ambiente de uma determinada atividade não sejam plenamente conhecidos no ponto de vista científico e toda essa doutrina eu trago aqui que é a partir dela que o professor Paulo Afonso Leme Machado se baseia para quem não sabe o professor Paulo Leme Machado é um expoente no direito ambiental eu acho que é o livro mais utilizado pelo menos na graduação e por isso que eu usei ele porque ele é um dos livros mais usados na doutrina pelo menos para graduação a implementação do princípio da precaução não tem por finalidade mobilizar as atividades humanas não se trata da precaução que tudo impede ou que tudo vê catástrofes ou que em tudo vê catástrofes ou males o princípio da precaução visa a durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e a continuidade da natureza existente no planeta tá então agora que a gente já conseguiu ver mais ou menos que como veio muito por alto como que veio o que que era o princípio da precaução como a doutrina brasileira incorpora esse princípio agora vamos ver como que quais são esses tratados também eu vou passar rapidinho que o Brasil adota para a gente entender como a nossa lei vai incorporar esses princípios então a ideia minha de foi fazer esse caminho então a declaração do Rio mais 21 engraçado que eu estava olhando os slides da professora Solange a gente grifou os mesmos pontos então eu vou passar rápido porque ela já falou da declaração né então o que 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 me chama atenção nela a precaução danos sérios ou irreversíveis a absoluta certeza científica ausência né da absoluta certeza científica e lembrando que a a declaração do Rio de Janeiro que é muito importante como marco regulatório nosso só que ela ao mesmo tempo é menos exigente em relação a carta mundial da natureza da resolução 37 então a gente já tem o que a professora chamou de vertente fraca do princípio da precaução eu não vou dizer nem afirmar aqui que a declaração do Rio de Janeiro é uma vertente fraca do princípio da precaução mas a gente pode dizer que existem outros que teriam uma vertente mais forte e duas convenções ratificadas e promulgadas pelo Brasil que seriam o princípio da precaução no nosso ordenamento né então a convenção da diversidade biológica observando também que quando existe a ameaça de sensível redução ou perda de diversidade biológica a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para possegar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça e aqui de novo o que interessa é a falta da plena certeza científica não deve ser usada e a convenção quadro das nações unidas sobre as mudanças do clima que são realmente os dois grandes documentos e eu destaco de novo a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão e aqui eu fiz uma tabelinha só para a gente entender essas duas convenções quais são as diferenças então a convenção da diversidade biológica ela vai falar de ameaça sensível enquanto a convenção a convenção quadro sobre mudança do clima ela vai falar de ameaças de danos sérios ou irreversíveis enquanto a convenção da diversidade biológica ela se elencia acerca dos custos e medidas pelo menos de uma maneira direta não sei se ela silencia silencia muito forte mas talvez ela não seja o grande foco a gente pode dizer que a convenção quadro ela preconiza essas medidas e do outro lado as duas visam evitar ou minimizar os danos uma é aplicável quando vem a incerteza científica diante da ameaça da redução ou perda de diversidade biológica a outra quando vem a incerteza científica diante da ameaça de danos causados de mudança do clima e aí entra em toda a tipologia do risco ou ameaça o que seria uma ameaça sensível o que que é onde a gente tem aqui uma ameaça de dano sério ou irreversível e pela doutrina de novo e de nova doutrina brasileira ela vai falar que a ameaça sensível é aquela revestida de percepibilidade ou aquela considerável ou apreciável agora é um conceito muito aberto se a gente for pensar em quem está aplicando essa lei então aí precisa de todos os trabalhos dos tribunais para fazer as definições mas eu não vou entrar nesse mérito mesmo porque já foi falado e a questão da irreversibilidade do dano potencial como hoje eu me sinto mais da ecologia do que com do direito para mim fica muito difícil entender a irreversibilidade do dano porque muitos dos danos e na maioria dos danos ambientais não existe irreversibilidade a resiliência ambiental ela pode mudar mas você vai caminhar para um outro parâmetro então eu sou muito mais de uma postura que tem que se evitar ao máximo que o dano ocorra do que tentar reverter a situação depois porque pode não ser ou não vai ser irreversível e uma convenção que o Brasil não fez parte mas que conceitua o princípio da precaução de uma maneira um pouco mais ampla que é a convenção de Paris para a proteção do meio marinho do Atlântico Noroeste então eu vou ler aqui porque dá para notar da própria leitura como conceito é mais amplo medidas de prevenção devem ser tomadas quando existam motivos razoáveis de se inquietar do fato de a introdução no meio marinho de substâncias ou energia direta ou indiretamente poder acarretar riscos para a saúde humana prejuízo dos recursos biológicos aos ecossistemas marinhos representar atentado contra os valores de lazer ou entrevar outras utilizações legítimas do mar mesmo se não existam provas indicando a relação de causalidade entre as causas e os efeitos então a gente vê aqui por exemplo que eu chamaria de uma vertente hard ou uma vertente forte mas o Brasil não é signatário então eu trouxe só como comprovação da nossa vertente um pouco mais enfraquecida e vamos lá ao Brasil e o princípio da precaução política nacional do meio ambiente no Brasil qual que é o objetivo dessa lei? compatibilização do desenvolvimento econômico e toda hora que eu estou trazendo essas leis eu não falei aqui de nisso foi falha minha vocês me desculpem mas sempre sempre a gente está na dicotomia desenvolvimento e conservação desenvolvimento e preservação e pelo menos aqui no Brasil a gente vai ver que a balança tende para o desenvolvimento em detrimento a conservação então a própria lei de política nacional do meio ambiente compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a preservação dos recursos ambientais com vistas a sua utilização racional e disponibilidade permanente desenvolvimento econômico e social aí ele a preservação vem em segundo e utilização racional que tem a ver muito com desenvolvimento mais do que com a própria preservação e a disponibilidade permanente no mesmo sentido e a lei de biossegurança tendo como diretrizes o estímulo do avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia a proteção à vida e a saúde humana animal e vegetal e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente ali o princípio da precaução mas de novo a gente pode ver ali ó antes vem o estímulo ao avanço científico depois a proteção à vida isso é recorrente em vários textos legais eu trouxe só esses dois mas enfim e qual que é o problema da lei de biossegurança ela não fixou qualquer dever de agir como precaução ela coloca aqui a observância mas ela não colocou uma obrigatoriedade não fixou qualquer dever de agir com precaução diante dos riscos capazes de comprometer o meio ambiente ela não é clara nesse dia você deve fazer isso deve fazer aquilo ela coloca num sentido mais genérico ela introduziu o princípio da precaução como mero instrumento orientador sugerindo que as normas reguladoras das atividades que envolvem organismos geneticamente modificados encontram-se em harmonia com o imperativo de agir antecipadamente para evitar a materialização do risco e para entender por que que essa lei de biossegurança ela vem na sua vertente fraca então teve o projeto de lei em 2003 projeto 2401 que ele estabelecia que as atividades envolvendo organismos geneticamente modificados elas deveriam atender ao disposto na lei 6.938 de 81 que é aquela da política nacional que eu citei anteriormente como forma efetiva de prevenção e mitigação das ameaças à saúde pública à degradação ambiental e o princípio da precaução e a gente vê que nesse projeto de lei ele não colocava como eu mostrei naquele tratado que o Brasil não é signatário ela não trouxe o princípio da precaução como um poder vinculante mas o princípio da precaução não foi simplesmente referido como o princípio diretivo do processo legislativo mas como um princípio a ser observado no desenvolvimento de atividades capazes de causar significativa degradação do meio ambiente e ela fazia referência à política nacional do meio ambiente que é um sistema de regras que devia estar necessariamente associado às normas de segurança e mecanismos de fiscalização na área de biossegurança e biotecnologia mas ela não foi aprovada então quando aprovada a redação final pela Câmara dos Deputados os parlamentares haviam adotado uma abordagem de precaução mais branda que foi mantida depois pelo Senado Federal e a Eline Ferreira que também ela da de gestão da Catarina o doutorado dela na USOC ela comenta esse episódio e ela fala que mesmo na condição do princípio orientador do processo legislativo deve-se mencionar imperativo da precaução foi negligenciado pela lei 11.105 de 2005 que é a lei de biossegurança os principais instrumentos de gestão de risco ambiental foram suprimidos do processo decisório relacionados à pesquisa e ao uso comercial de organismos transgênicos excerto no caso em que a CTN bio determinar e o legislador ordinário inviabilizou uma adequada avaliação das ameaças envolvidas na atividade pretendida e por conseguinte a adoção de medidas antecipadas para evitar a materialização dos riscos incertos e nessa perspectiva é bom lembrar que o licenciamento ambiental o estudo prévio de impacto ambiental eles são os instrumentos que trazem a precaução no seu âmago que eles têm a natureza precautória e preventiva e que se mostram indispensáveis à regulamentação da biossegurança de organismos geneticamente modificados e consequentemente a efetiva proteção do ambiente ecologicamente equilibrado como estabelece a constituição federal então lá naquela medida provisória que a professora Solange falou editada pelo governo federal não foi exigido o estudo de impacto ambiental então ela foi liberada já de início então a gente começa um processo de liberação de início sem precaução sem nenhuma vontade e é interessante porque enquanto estava sendo essa medida provisória foi editada o judiciário estava condicionando qualquer liberação a estudo prévio de impacto ambiental e do outro lado o legislativo estava discutindo exatamente a lei de biossegurança e estava começando a vincular o estudo de impacto ambiental então você vê assim é um ato do poder executivo e acabou passando por cima fez que não valessem uma decisão que seria ou do judiciário ou do legislativo então você pode até vir a inquirir conflito de competência ou e tem não conflito de competência é interferência entre poderes desculpa e foram impostas ações indiretas de incondicionalidade contra essa medida e enfim mas voltando aqui ao projeto de lei eu trouxe aqui para vocês que eu procurei para ver qual foi a justificativa política de não se adotar um sentido mais forte da precaução e eu trouxe uma partezinha pequena do relato do relator do deputado que na época era o Aldo Rebelo e ele fala que o princípio da precaução não significa proibição de se utilizar uma nova tecnologia o princípio não pode ser interpretado à luz da constituição brasileira como uma proibição do uso da tecnologia na agricultura a aplicação do princípio significa que existindo incertezas científicas devem ser adotadas medidas para prevenir e controlar eventuais danos à saúde do consumidor e ao meio ambiente e não medidas proibitivas eu vou aqui para as minhas conclusões que eu de novo diante de um cenário não tão bonito eu vou tentar olhar o que talvez o princípio da precaução deveria ser vamos ver então o princípio da precaução ele não significa realmente a proibição de acordo com parte da doutrina brasileira só que ele é perfeitamente cabível quando sua aplicação perfeitamente cabível sua aplicação nos casos em que a atividade proposta mostra-se inviável em sua perspectiva ambiental então vamos dizer ele não está lá para frear a ciência ou o movimento científico mas se causar dano é para frear senão ele não tem qualquer lógica você adotar o princípio da precaução então o princípio da precaução não procura estabelecer um nível de contaminação seguro mas de eliminar os riscos cuja nocividade é ainda incerta no plano científico nesse sentido todas as alternativas possíveis devem ser consideradas para evitar a degradação ambiental entre elas a própria proibição para a realização do empreendimento repetido e o princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos responsáveis sobre o que nós sabemos mas sobre o que nós deveríamos ter sabido mas também sobre o que nós deveríamos ter duvidado e eu tenho mais um tempinho como que eu estou de tempo não é rápido porque eu queria trazer para vocês aqui entrando um pouco mais polêmica antes de terminar que eu fui num outro projeto que eu estou trabalhando eu fui para um trabalho de campo e essa questão do princípio da precaução acabou esbarrando eu estou fazendo campo ali no Mato Grosso na região do Xingu e eu estava nos assentamentos rurais e houve uma proibição da venda de qualquer produto de origem animal pela vigilância sanitária aqui esbarrando um pouco na área da Deice no princípio da precaução ali e pronto proibiram não podem vender agora você está dentro de um assentamento rural na região do Mato Grosso longe de tudo onde você não tem saneamento básico você não tem o que tem energia elétrica o resto não tem e tem uma escola e tem uma escola técnica e uma escola municipal a escola técnica fazia todo um serviço de agroecologia não dava para ser rotulado para agroecologia porque ali é soja em volta de tudo e pulverização aérea mas de certa forma esses alimentos eram fornecidos para a escola municipal onde estavam as crianças houve uma proibição e todo o alimento produzido pela escola técnica não pode ser consumido pela escola municipal então hoje as crianças dentro de um assentamento rural que cria gado gado de leite elas tomam leite em pó na escola mas esse não é só o problema porque se você tem eu não tenho política pública nenhuma para o desenvolvimento dessa agricultura do pequeno produtor ele está cercado por grande produção de soja ele está cercado por veneno o que resta ele é a produção do alimento então eles vão na feira e vender o ovo caipira ou vender tal coisa e não estou aqui colocando posição nenhuma de ser contra a norma da vigilância sanitária porque ali eu sei que tem problema de cisticercose tem problemas graves agora usar o princípio da precaução nesse momento numa população tão carente que não tem nada que que serviço ela está fazendo e eu não sei nem se ela está usando corretamente o princípio da precaução ao meu ver não mas oficialmente ela usa o princípio da precaução para proteger a vida do consumidor eu vou proibir essas famílias de venderem o que ela produz a partir da agricultura familiar e se a gente pensar que o você não tem tratamento de água tomar o leite em pó você não e esse é um exemplo depois se vocês quiserem tiverem mais tempo tem imensos no campo e isso não está restrito nem a um assentamento rural e nem a um município a gente conseguiu esses dados de pelo menos três municípios em todos os assentamentos rurais e só terminando que eu acho que a grande lição que fica que é do aprendiz de feiticeiro do Goethe ainda que aquilo que parece ser a realização de um milagre o Wunder que ele fala não deve ser o prenúncio do inferno muito obrigada então agora teremos a terceira intervenção da Deise Ventura o princípio de precaução no campo da saúde nas esferas internacionais e nacionais boa tarde gostaria de agradecer ao professor Leice pelo convite por essa oportunidade de renovar o campo de interlocução do trabalho que a gente faz no âmbito da saúde global prazer de reencontrar a Solange de conhecer a Fernanda professor Pablo e de abordar um tema que na sua aplicação na área de saúde encontra um campo privilegiado há uma intensa aplicação hoje do princípio da precaução no campo da saúde em diversos países e eu vou me referir particularmente a eles mas também muito controverso e a Fernanda me deixou a deixa ela terminou lançando uma questão que vai aparecer ao longo dessa minha breve fala porque ela se pergunta se a aplicação do princípio da precaução em primeiro lugar se é correta em relação a essa comunidade específica mas ela deixa claro que não houve uma escuta dessa comunidade em relação a decisão que foi tomada e ela também se pergunta a respeito dos efeitos protetivos ou não se seriam mais protetivos que outras medidas no caso dessa comunidade então ela me deixa um presente digamos assim creio que nós podemos começar falando do princípio da precaução no campo da saúde como uma cultura da precaução essa é uma expressão de Marie-Angele Hermit num artigo de referência sobre o tema que foi publicado em 2000 e que tratava de um episódio maior da nossa área de interesse e precaução na saúde que foi a crise da encefalopatia espongiforme bovina na Europa a chamada crise da vaca louca nessa obra Hermit diz é preciso mudar as práticas sociais e políticas são essas práticas que precisam ser transformadas a muito mais do que a aplicação jurisprudencial ou normativa de um princípio da precaução eu me interessei por esse tema isso é importante também dizer de que lugar eu falo eu me interessei por esse tema num primeiro momento porque durante 15 anos eu pesquisei temas de integração regional tanto na Europa como aqui na América do Sul e o professor Lacey chegou até mim em função de um artigo que foi publicado justamente nessa época que eu trabalhava com integração regional que eu escrevi junto com a professora Sueli Dallari eu vou voltar rapidamente a falar desse artigo mais adiante mas o que nos preocupava naquele momento era o ingresso do princípio da precaução numa complexa equação que é a equação dos direitos humanos versus comércio internacional e dentro dos direitos humanos particularmente o direito à saúde casos europeus foram extremamente importantes casos envolvendo a Europa na organização mundial do comércio mas também casos aqui na América do Sul que Solange mencionou começavam a aventar a possibilidade de aplicação do princípio da precaução posteriormente a partir de 2009 eu comecei a trabalhar exclusivamente ou tentando ao menos trabalhar exclusivamente com temas de saúde global e de mobilidade humana também e dentro da saúde global o princípio da precaução voltou à minha agenda de duas formas a primeira delas no debate que nós chamamos de democracia técnica eu poderia citar muitos autores vou citar um que é Dominique Pestre e particularmente uma obra de 2013 que se chama A Contra Ciência é um autor que já há muitos anos questiona a relação entre ciência e democracia e se preocupa em algumas das suas obras particularmente com a complexidade dos processos decisórios em saúde ou relativos à ciência e tecnologia de uma forma geral mas que nos interessa particularmente na saúde em que vocês sabem que o Brasil é uma referência internacional em matéria de participação social o Brasil tem os seus conselhos de saúde tem uma tradição do movimento sanitário que é muito forte e busca essa participação de diversas obras a participação é um dos princípios do sistema único de saúde então obviamente nos interessa muito pensar como a cidadania como os movimentos sociais como a sociedade de uma forma geral conseguiria participar de um debate complexo sobre riscos sobre precaução e por isso nos interessou todo esse viés que procura refletir sobre a participação social em temas científicos complexos e também não exatamente na mesma linha mas no mesmo campo o trabalho de Bruno Latour existe uma primeira obra de referência de 99 que seria mais ou menos algo mais ou menos como como fazer as ciências entrarem na democracia mas ele tem diversas obras a respeito e particularmente um texto que acho que pode nos interessar hoje de 2012 em que ele diz algo como as armas no debate precisam ser iguais e ele está se referindo primeiro ao debate público sobre o tabaco e essas controvérsias científicas de quem dizia que o tabaco não causava dano à saúde que havia um excesso de precaução por exemplo em relação a medidas restritivas e até proibitivas do uso do tabaco e obviamente mais adiante ele chega no grande debate no qual ele está envolvido hoje que é o das mudanças climáticas em que existe essa batalha científica e no seio dessa batalha científica é extremamente importante para o nosso futuro como será utilizado o princípio da precaução então o Latour diz talvez o princípio da precaução seja um meio para que as comunidades tomem para si os seus problemas inclusive os problemas ecológicos ou talvez sobretudo os problemas ecológicos e o debate sobre o princípio da precaução pode ser uma forma de experimentação de uma nova democracia participativa em relação ao ambiente em relação à saúde então esse é um primeiro campo de interesse do princípio da precaução na saúde global eu identificaria um outro campo no qual eu me envolvo mais nesse momento que é o campo da segurança da saúde global porque o princípio da precaução ele também é mobilizado quando se trata de justificar a implementação de sistemas de vigilância e alerta sanitária nós vivemos no momento uma emergência de saúde pública de importância internacional no Brasil que é a associação entre o Zika e malformações nós começamos um surto de gripe H1N1 nesse momento não nos é estranha não nos é estranha a temática da segurança da saúde global mas o que acontece é que dentro se nós pensarmos por exemplo na associação entre Zika e malformação nós vamos pensar que o Zika e outras doenças que são transmitidas pelo mesmo vetor como a dengue sobretudo são doenças endêmicas do nosso país e essas doenças não geraram emergência o que gera a emergência é a associação com o Zika o que leva a um dilema dentro da saúde quando se fala do princípio da precaução que é tantos riscos já sobejamente conhecidos para os quais não há uma resposta e nós vamos falar de precaver aqueles que são incertos a gente vai voltar obviamente a esse dilema mas o maior perigo que me parece existir é que nessa vertente da securitização da saúde global digamos assim é a transposição do princípio da precaução de produtos ou substâncias perigosas para pessoas perigosas quem fala disso é Miréi Delmas Martino uma série de obras particularmente num livro que se chama Liberdades e Segurança no Mundo Perigoso que foi um livro publicado em 2010 em que ela dirá eu não posso por precaução predeterminar a periculosidade das pessoas vocês sabem do que ela está falando os atentados de 11 de setembro de 2001 que estiveram a origem da mudança da legislação penal que gerou esse livro mas hoje Delmas Martins continua nessa mesma linha de publicação e também de denúncia no debate público em função dos atentados de Paris do ano passado sempre defendendo que nós não podemos aferir a periculosidade de um indivíduo por ser por exemplo de uma determinada religião ou por uma origem geográfica então ela aqui diz algo que me parece importante mesmo quando a gente não procura aplicar o princípio da precaução a pessoas ela diz a democracia deve esclarecer suas escolhas e explicitar não somente a gravidade mas os critérios para determinar a gravidade de cada risco e as condições de aceitabilidade dos riscos em outras palavras ela diz quando se trata de precaução nós precisamos perguntar à sociedade que riscos ela está disposta a aceitar e estabelecer um debate democrático nesse caso o que ela defende é que não se construa um sistema político baseado no medo nem no ódio nem na exclusão mas de uma espécie de solidariedade feita essa essa introdução muito mais para dizer de que lugar eu falo e como sobre que ângulo eu vejo o princípio da precaução eu gostaria de nesse tempo que resta de tentar colocar os termos do debate do princípio da precaução na área da saúde como ele aparece as suas formas de expressão as críticas mais constantes e os traços principais da jurisprudência de alguma jurisprudência que eu vou selecionar que eu considero mais importante para que a gente possa discutir se for o caso retornar a esses pontos iniciais mas eu poderia já dizer que essa cultura da precaução que existe na área da saúde ela é uma cultura cujo postulado fundamental não vou voltar ao que já foi mencionado pela Solange e a Fernanda do que é avaliação do risco etc mas o elemento essencial dessa cultura é fazer com que os interesses de proteção do ambiente da saúde primem sobre os interesses econômicos esse é o traço principal dessa cultura que vai se expressar vai encontrar diferentes formas jurídicas e por aí você já vê a dificuldade se esse é o mote dessa cultura todos os obstáculos que ela enfrenta e como é difícil discuti-lo esse princípio da precaução no âmbito da saúde vai se expressar essencialmente por três formas jurídicas a primeira delas é normativa são normas são leis que determinarão a utilização do princípio da precaução e em determinadas condições aqui nós podemos exemplificar as regras sobre organismos geneticamente modificados quando elas preveem obviamente o princípio da precaução normas sobre segurança alimentar sistemas de vigilância e alertas sanitárias são normas algumas normas obviamente que vão consagrar o princípio da precaução e em alguns países e em alguns âmbitos internacionais vão nos dar mais detalhes de como esse princípio da precaução deve ser aplicado na área de saúde uma segunda forma de expressão do princípio da precaução na área de saúde são medidas que são adotadas pelas administrações públicas e particularmente elas aparecem em momentos de crise então por exemplo quando há a crise da vaca louca na Europa se determina o embargo da carne de origem britânica por exemplo essa é uma medida justificada na precaução o exemplo que a Fernanda mencionou agora há pouco é uma medida baseada na precaução a retirada das vacinas contra hepatite B porque começaram a aparecer casos de esclerose medida retirada dessa vacina do programa de vacinação obrigatória uma medida fundada na precaução algumas prefeituras de cidades europeias que proibiram antenas de telefonia celular porque houve argumentação da cidadania de que elas poderiam trazer o risco que havia incerteza científica essas são medidas então administrativas baseadas na precaução e a terceira vertente que a gente trabalha muito mais no direito é a jurisprudencial as decisões dos tribunais que aplicam o princípio da precaução que tem a larga vantagem de se basearem num contraditório então a gente consegue identificar as posições que estão em jogo entre as partes mas das quais a gente analisa também para onde vai o direito para onde vai a cabeça dos juízes e como vai ser a aplicação também depois dessas decisões então tem de haver uma atenção maior da produção acadêmica sobre essas decisões quando se trata de princípio da precaução e saúde em relação à jurisprudência eu vou me deter um pouco mais nela mas eu gostaria de nesse momento apenas dizer que é curioso que na União Europeia que é um campo muito importante para estudar a precaução e saúde um bloco que tem 28 estados mas que não somente tem a sua esfera regional e o seu tribunal de justiça da União Europeia com sede em Luxemburgo cujas decisões tem efeito vinculante para todos os seus estados par mas que exerce um efeito transversal na medida em que a União Europeia adota determinadas normas e a jurisprudência vai num certo sentido ela influencia as legislações nacionais desses estados e não apenas desses estados então ela tem um efeito de permeabilidade regulatória muito forte bom no primeiro momento a União Europeia vai dizer que o tribunal de justiça da União Europeia vai dizer que o ambiente engloba a saúde e o princípio da precaução chega à saúde como por ricochete digamos assim em relação à aplicação ao meio ambiente mas mais adiante numa evolução jurisprudencial significativa o tribunal de justiça de Luxemburgo vai dizer que o princípio da precaução é um princípio geral que deve ser aplicado a todas as políticas da União Europeia inclusive a saúde e ele vai fazer isso em dois acórdãos de referência que são o Arte Godin e o Alfarma os dois do ano de 2002 em que a corte vai aplicar vai definir o que é para ela o princípio da precaução e vai estabelecer algumas condições de aplicação do princípio entre eles a proporcionalidade as medidas adotadas devem ser proporcionais as ameaças que existem e esses dois casos são ainda mais curiosos como referência porque eles produzem resultados bastante distintos entre eles no Arte Godin o que estava em jogo eram medicamentos para a obesidade que alguns países tinham retirado do mercado e apesar da aplicação do princípio da precaução por força justamente dos critérios de aplicação a União Europeia faz com que esses medicamentos voltem ao mercado então nesse caso ela decide que não se justificava a medida de precaução apesar de considerar o princípio da precaução como um princípio geral plenamente vigente na União Europeia já no caso Alfarma são antibióticos que são utilizados como aditivos da alimentação de animais e nesse caso dessa aplicação do princípio da precaução preconizada pelo tribunal resulta a retirada de circulação desses antibióticos então vejam afirmar o princípio da precaução que ele é vigente e as condições do seu exercício não significam que sempre prevalecerá aquela demanda que é relativa à proteção da saúde então não há esse automatismo que quase sempre acompanha a crítica que se faz ao princípio da precaução agora com o princípio da precaução a gente fica completamente paralisado já vamos falar disso em seguida é justamente isso que eu quero tentar rapidamente identificar agora quais são as principais críticas que são feitas principalmente aos tribunais quando eles aplicam o princípio da precaução no âmbito da saúde em primeiro lugar a acusação de oportunismo político e essa acusação de oportunismo político é muito forte também em relação às medidas administrativas na hora da crise menos as normas porque em geral as normas são elaboradas por processos decisórios mais complexos mas essas medidas tomadas em hora de crise e algumas decisões judiciais são identificadas como oportunismo político por quê? porque nós revertemos um método científico racional segundo esses críticos e esse método científico racional é muito forte na área de saúde pensem por exemplo nesse recente caso que nós temos vivido dramaticamente que é o da chamada pílula do câncer que a USP foi inclusive obrigada a produzir agora cessou essa produção mas vejam como na área da saúde existe uma cultura de testes de um ritmo de avanço científico com segurança com uma pretensão de racionalidade muito forte no caso da pílula do câncer essa racionalidade foi abruptamente interrompida por medida do poder legislativo como vocês sabem que é um episódio extraordinário mas isso precisaria outro encontro para a gente conversar sobre esse assunto mas enfim esses exemplos são suficientes para mostrar como é forte essa crítica de que por vezes o princípio da precaução ele será um gesto político e sem nenhum embasamento científico contrariando a nossa tradição na área da saúde segunda crítica eu já mencionei para vocês foco em problemas que ainda não ocorreram quando nós temos tantos problemas de saúde pública que estão em pleno curso e para os quais a gente não tem uma resposta satisfatória tabaco obesidade doenças endêmicas excesso de sal nos alimentos tudo o que vocês quiserem podemos passar a tarde identificando problemas de saúde pública para os quais a gente não tem uma resposta adequada terceira e última crítica mais forte a ilusão de uma sociedade sem riscos que ela vai aparecer muito fortemente também na filosofia política o risco seria essencial a atividade humana o princípio da precaução venderia essa utopia de que nós poderíamos viver sem risco e tudo isso seria para muitos críticos prova essas três dimensões críticas nos comprovariam que existe uma antinomia profunda na área da saúde pública em relação ao princípio da precaução isso vai levar alguns críticos inclusive a propor a retirada do princípio da precaução dos ordenamentos jurídicos nos quais ele foi consagrado por exemplo desde 2005 o princípio da precaução está na constituição francesa não somente em diversas outras leis mas na própria constituição há frequentemente propostas baseadas nessas críticas que se retire esse princípio da constituição eu gostaria de responder de uma certa forma a essas críticas analisando no tempo que me resta a jurisprudência nossa e como passa rápido o tempo aliás muito muito rapidamente eu queria em primeiro lugar mencionar uma decisão brasileira e aí voltando ao artigo que a professora Sueli Dallar e eu escrevemos em 2002 sobre o princípio da precaução quando nós ainda o pensávamos nesse dilema comércio internacional versus saúde ou versus direitos humanos é extremamente significativo a Fernanda nos deu uma ideia precisa sobre como a doutrina e a legislação brasileira consideram o princípio da precaução mas eu gostaria de mencionar para vocês o meu artigo e um acórdão que cita esse nosso artigo como um exemplo da complexidade desse debate no campo da saúde em 2008 na decisão que pôs fim a ação direta de inconstitucionalidade de 3510 que vocês certamente conhecem como o famoso caso das células tronco o ministro Ricardo Lewandowski hoje presidente do Supremo Tribunal Federal e alguém que eu admiro muito no seu voto citou diversas vezes esse artigo que eu escrevi com a professora Sueli Dallari e com todo respeito ao presidente do STF ministro Lewandowski eu tenho uma profunda divergência em relação à forma pela qual ele usou o nosso artigo mas vocês sabem quando a gente escreve a gente não sabe o que vai acontecer com o que a gente escreveu da mesma forma que o artista infelizmente eu não sou artista mas o artista quando pinta ou quando ele esculpa ele não tem como controlar a interpretação que vai ser feita do que ele realizou mas nesse caso a minha divergência sobre a interpretação do artigo é bastante significativa dos elementos do debate porque se tratava vocês lembram de uma grande de um grande movimento religioso contrário ao aborto que via na autorização das células tronco da utilização das células tronco para pesquisa uma forma de aborto enviesado que seria retirar a vida daquele embrião então esse é um dos raros casos em que houve um enorme ativismo em torno de uma decisão que é de grande complexidade científica o debate o artigo da lei de biossegurança que estava em questão não é um artigo fácil de ser discutido mas houve um grande movimento principalmente de caráter religioso por outro lado de associação de pacientes de doentes que viam na pesquisa com célula tronco uma oportunidade então nós tivemos um florão digamos assim como objeto dos nossos estudos em relação a democracia e saúde nesse voto o ministro Lewandowski ele vai se opor a simples ou seja se vocês lerem o voto vocês vão ver que ele é favorável à utilização das células tronco para pesquisa mas com tantos condicionantes que de acordo com os especialistas estipular aquelas condições inviabilizaria o uso da célula tronco na pesquisa ele vai usar o princípio da precaução e vai citar o nosso artigo em diversos trechos do seu voto para dizer que há comportamentos que devem ser proibidos sancionados e punidos mas há outros comportamentos capazes de causar danos que não tem preço não se trata de paralisia ou abstenção total mas de risco potencial fundado que institui tudo isso citando o nosso artigo que institui uma obrigação de vigilância de preparar e acompanhar decisões e sobretudo de ampliar os círculos de pessoas credenciadas a participar dos processos decisórios e de decisões públicas e privadas tudo isso o ministro menciona para concluir que há um potencial destrutivo na ciência e que esse potencial destrutivo precisaria merecer mecanismos de controle eu jamais utilizaria o nosso artigo para condicionar a pesquisa com células troco mas eu quero mostrar para vocês como o princípio da precaução pode ser utilizado de formas quase antagônicas e por isso o que é importante no avanço jurídico da aplicação do princípio da precaução é justamente a definição dos critérios que serão utilizados na aplicação do princípio e creio eu a retomada da ideia de que se trata de uma cultura da precaução e que essa cultura não é neutra essa cultura da precaução em relação ao direito à saúde ela tem o condão de fazer prevalecer a proteção à saúde e ambiente em relação aos interesses econômicos esse é o moto da cultura jurídica da precaução no campo da saúde eu termino por dizer que quando nós analisamos a jurisprudência dos últimos 15 anos tanto do tribunal da União Europeia como de diversos estados importantes em relação a essa temática nós não vemos razões para corroborar a preocupação dos críticos ao princípio da precaução ao contrário o que se tem visto para ser muito rápido eu identificaria três pontos ciência ação e responsabilidade o que a gente tem visto na aplicação que os juízes fazem do princípio da precaução é em primeiro lugar um grande apego ao rigor científico para que se verifique se de fato existem indícios significativos da possibilidade de risco ou seja o risco não pode ser um fantasma por exemplo as decisões dos prefeitos que proibiram as antenas de telefonia celular foram todas anuladas pelos tribunais as a decisão de as decisões que são relativas a retiradas de medicamento de circulação ou a proibição de uso de aditivos alimentares elas mereceram outras medidas que não necessariamente a simples interdição e aí já passo a ação o princípio da precaução ele não vai necessariamente significar retirado do mercado proibição absoluta mas se nós tivermos uma cultura da precaução ele vai ele pode significar o financiamento de estudos que nos permitam conhecer melhor os efeitos determinadas ações ou de determinados produtos ele pode significar retirada provisória do mercado de determinados produtos mas não definitiva ele pode significar manutenção de determinados produtos do mercado mas com mecanismos eficientes de acompanhamento da evolução da utilização desse produto em qualquer caso não encontramos na jurisprudência elementos que nos permitam dizer que os críticos têm razão em todos esses anos de aplicação não é paralisia que nós temos isso não é obstáculo ao avanço da ciência mas é sem dúvida alguma um reconhecimento da complexidade cada vez que o juiz teve que decidir sobre o princípio da precaução a enorme complexidade científica dessa decisão mas também o elemento democrático eu volto ao Bruno Latour as armas não são iguais quer dizer quando a gente vai para um contencioso discutir o possível risco trazido por um produto nós não temos meios iguais em matéria de poder de subsídio técnico nós não temos meios iguais entre aqueles que detêm o poder econômico e a cidadania e esse me parece um aspecto essencial nesse debate quando a gente precisa pensar sobre o princípio da precaução na área da saúde isso não invalida o princípio da precaução isso nos leva ao contrário a nos desenvolver ainda mais com o debate que o cerca e nos preparar para utilizá-los em relação à responsabilidade muitos disseram que a adoção do princípio da precaução no campo jurídico e sanitário seria um vetor de hiper responsabilização então nenhum médico mais teria coragem de atender o paciente porque ele teria que se precaver nenhuma empresa mais faria adotaria nenhuma obra enfim esse é um efeito que certamente não aconteceu não só pelo fato de que a cultura da precaução não se difundiu ainda da forma como nós esperamos que um dia se difunda mas igualmente porque as formas de responsabilidade que nós vemos na aplicação jurisprudencial do princípio da precaução não foram revolucionadas nós não constatamos existência de hiper responsabilização ao contrário vocês poderiam me exemplificar o caso do amianto ou outros casos em outros países infelizmente no Brasil nós temos a vergonha de ter ainda o amianto permitido um caso que se arrasta há anos no Supremo Tribunal Federal mas por exemplo quando nós analisamos os estados que tomaram medidas restritivas na utilização do amianto nós vemos que isso aconteceu não por precaução mas já por prevenção que é outra confusão muito frequente que nós vemos na aplicação judicial do princípio quando nós já sabemos que existe o dano quando já há certeza do mal que o produto faz nós não estamos falando de precaução mas obviamente em função da disputa em termos científicos que é dada por quem detém o poder econômico quem detém o poder econômico tenta atacar os consensos tenta desconstruir os consensos e nos dá a impressão de incerteza sobre algo que não deixa mais brecha ou possibilidade de percepção de incerteza eu não quero já passei muito dos 20 minutos com os quais eu tinha me comprometido e acho que o mais importante hoje é o nosso debate mas eu quis com essa intervenção trazer muito menos tranquilidade ou respostas mas deixar claro o quanto o princípio da precaução desafia o campo da saúde quando ele é polêmico nessa área e o quanto nós precisamos avançar particularmente em relação à associação da democracia a essa equação seria democrático no exemplo da Fernanda o que seria mais democrático deixar a comunidade decidir quando nós deixarmos as comunidades decidirem estarão sujeitas também a influência do poder econômico alguns elementos de debate são tão complexos que eles precisam ser traduzidos para o debate da opinião pública esses debates na televisão por exemplo sobre transgêneros esses debates na televisão sobre a gripe H1N1 eles são realmente debates democráticos onde posições num mesmo patamar se enfrentam e se produz esclarecimento do público na verdade eu deixo muito mais questões do que respostas para vocês muito obrigada então finalizando as sessões de o professor Leice falará então sobre o princípio de precaução e os procedimentos para avaliação e gerência dos riscos reconhecidos pela OMC depois então abriremos o debate eu não falo respeito de leis mas vou falar respeito de algumas regras da Organização Mundial do Comércio Meio ponto de referência aqui é de acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitosanitárias de 1925 e meio interesse é identificar certos tensões entre o princípio de precaução e algumas regras do OMC e eu acho que essas tensões explicam em grande parte que havia tanta oposição do uso do PP mas meio vou tentar só analisar a lógica e até certo ponto a ciência subjacentes das tensões e as sutilezas da interpretação que aplicam-se em consequências sociais e políticas profundas não vou tentar documentar o meu argumento ponto a ponto deste documento aqui e certamente eu não tenho a competência para discutir as questões da lei internacional envolvidas e das diferentes interpretações do papel do PP nas regras do comércio este livro de Maria Azevedo ou emencia reforma curricula tem uma análise muito profunda do princípio de precoção e muitas leis internacionais e nacional da lei como explicado em seminário um e várias agências falam hoje o princípio de precoção aplica-se só em certas situações onde o estado atual da pesquisa científica é consistente com e fornecer algum grau de apoio para a plausibilidade científica a hipótese de que o uso de uma inovação ou uma mercadoria poderia recalcionar dano sério talvez irreversível para as besoas as arranjos sociais ou a natureza embora a hipótese não está confirmada com certeza científica e pesquisa fornece apoio para hipótesis deste tipo quando as teorias indicam e explican mecanismos que poderem ocasionar esses efeitos embora não temos meios para estimar as suas probabilidades da ocorrência e às vezes a sua magnitude e significado ou exatamente quando e onde ocorra para os filósofos da ciência o termo certeza científica aparece estranho porque os métodos empíricos científicos nunca levam à certeza no sentido buscada por por exemplo de cá ou aristóteles apesar disso as formulações do PP falam de falta de certeza científica e o documento da OMC usa certeza científica e alta probabilidade científica acho que este termo certeza científica significa na minha terminologia acordo à imparcialidade brevemente uma hipótese é cientificamente certa quando em relação às evidências disponíveis os valores cognitivos são bem manifestados na hipótese e suficiente tempo foi permitido para investigar todas as propostas para pesquisa que possa refutar ela nas situações descritas aqui o PP permite mas geralmente não obriga a introdução de intervenções pelo fim de prevenir ou mitigar o dano possível considerado cientificamente plausível onde o tipo da intervenção proposta numa situação particular depende da seriedade e reversibilidade do dano potencial e das possíveis consequências negativas das próprias intervenções claro um tipo de intervenção possível um tipo de intervenção que às vezes possa ser considerada seria restrições no comercio por exemplo proibição da importação dos transgênicos este é suficiente para mostrar que pode ser tensão com as regras do OMC desde que ele tem interesse no comercio livre dos transgênicos geralmente com algumas qualificações essas regras permitem restrições do comercio que são baseadas na certeza científica de risco de causar dano sério ao saúde ou ao meio ambiente essas tensões têm raízes em valores o PP representa o PP representa uma tentativa de reconciliar o valor da inovação tecno-científica como o reconhecimento forte do alcance completo dos direitos humanos e também como a importância da preservação e sustentabilidade do ambiente importante de enfatizar isso o PP como várias pessoas falam o PP não é contra inovação tecno-científica mas deseja inovação compatível com os direitos humanos para todo o mundo assim o PP não permite a subordinação dos direitos por exemplo dos pobres aos interesses do capital e do mercado e desafia a ideia hegemônica de que o crescimento econômico tem prioridade acima de outros interesses numa sociedade democrata também tem raízes em desacordo a respeito do papel da ciência e do que tipo da ciência na avaliação e gerência de dano risco e incerteza e na escolha das políticas públicas numa sociedade democrática para o OMC como eu disse history sois no comercio de uma mercadoria commodity devem ser baseadas na certeza científica de que o uso dela vai ocasionar ou risco de ocasionar dano sério a saúde ou o meio ambiente análise de risco deve ser científica professora Solange falou um pouco sobre isso este é o tipo de análise que no seminário primeiro eu denominei análise técnica investigação empírica conduzida sob o que eu chamo estratégias descontextualizadoras que não vou discutir hoje dos riscos plausíveis cientificamente plausíveis propostas para a saúde humana e ambiente geralmente oculto prazo ocasionado por mecanismos químicos bioquímicos e físicos de maneira que faz possível a determinação das suas relações quantitativas com outros fatores e a estimação das probabilidades da sua ocorrência quando foi estabelecida com certeza científica que a probabilidade da ocorrência de um dano sério a partir da uso de uma mercadoria é maior do que um número emi um número considerado para representar um limite aceitável é legítimo para um país de restringir o comércio dela por exemplo de proibir a sua importação obviamente a determinação do valor de n reflete valores éticos e sociais n será maior ou menor depende da seriedade ética do risco a mais sério o dano ou menor será o valor de n isto é a mais séria do risco a maior grau de certeza que não vai acontecer também n será maior ou menor depende dos valores e interesses dos países e pessoas relevantes um exportador dos transgênicos tem interesse num valor de n alto para cada risco investigado a reunião europeia por outro lado quem não quer importar os transgênicos propõe um valor de n menor isto envolve uma análise complicada de custos e benefícios que não vou entrar agora porém de acordo da teoria da análise de risco que a probabilidade da ocorrência do risco é maior ou menor do n possa ser determinada com certeza científica na condição de que suficiente e adequada pesquisa foi conduzida o OMIC reconhece que não possa eliminar o papel dos valores éticos e sociais na determinação do valor numérico de n não é uma questão para a determinação científica assim admite alguma variação de país a país a respeito das restrições postos do comércio da mercadoria sujeito de certas condições de consistência de não discriminação e não perturbar demais o comércio mundial que não vou discutir mas requer que cada país assume o ônus de prova a partir de análises de risco técnico que a probabilidade da ocorrência do risco é maior do que o N escolhido considero o caso dos transgênicos meus números aqui são inventados para ilustrar sermos só suspõe-se que as análises conduzidas nos países exportadores concluem que o risco da ocorrência de um dano especificado do uso de uma variedade dos transgênicos é menor do que 0.05 e que a União Europeia determina o valor 0.01 não é suficiente de acordo com as regras ao longo prazo para a União Europeia dizer que as análises feitas não mostram que o risco é menor do que 0.01 precisa fazer análises que mostram que é o OMIC requer certeza científica para justificar as restrições provis entretanto a análise de risco precisa tempo para permitir a condição de investigação e reconhecimento disso o OMC permite mesma na ausência de certeza científica restrições provisionais no comercio de mercadoria pendente da condução das investigações mas geralmente depois negocia um período de tempo explícito para manter as restrições provisionais ao longo prazo restrições são permitidas só na base da análise técnicas de risco e não permitem restrições sem certeza científica até certos pontos existem pontos em comum entre PEP e as regras de OMC pode interpretar a permissão para escolher um menor valor de N como um passo na direção do PEP e em princípio não é uma objeção para os valores incorporados no PEP desempenhar um papel na determinação do valor de N às vezes OMC permite intervenções por exemplo restrições sobre comércio mesmo em situações onde não há certeza científica embora apenas provisoriamente PEP como OMC reconhece que devem ser danos e riscos ocasionados pelas intervenções feitas para a fim de mitigar os riscos do uso de uma mercadoria e que a gerencia dos riscos deve tomar esses riscos das intervenções em conta embora a avaliação destes riscos não pode ser conduzida sob as estratégias descontextualizadoras desde que entre outras coisas envolve fatores econômicos e sociais por exemplo as estrisões do comércio OMC mantém que a análise de risco deve considerar riscos que levantam no mundo da vida nos contextos do uso da mercadoria e não simplesmente os riscos que possam ser estudados no laboratorio por outro lado não propõem protocolos para estas análises no mundo da vida mas como é só até certo ponto existem pontos em comum PEPER permite intervenções inclusive de restrições comerciais em muitas situações onde as incertezas científicas onde as regras do OMC leis proíbem PEPER emprego um concepção de risco mais amplo de acordo com que o que seja plausível cientificamente depende do estado de pesquisa atual não só da pesquisa conduzida sob as estratégias descontextualizadas relacionadas aos mecanismos físicos químicos e biológicos dos usos da mercadoria ou inovação mas também pesquisa conduzida sob o que eu chamo estratégias sensíveis ao contexto que consideram os efeitos no mundo da vida dos mecanismos socioeconômicos bem como os mecanismos físicos químicos e assim adigientes a sim na luz desses dois concepções as quantos para a história provisional no OMEC são limitadas demais para preparar a riscos perceivais que deriva de fato de que mercadoria é um objeto econômico e não simplesmente um objeto físico ou biológico e portanto que tem mecanismos socioeconômicos e incluem riscos para arranjos sociais e para a qualidade das vidas das pessoas que possam ser investigadas cientificamente utilizando a apropriada combinação de estrategias descontextualizadas e estrategias sensíveis ao contexto ocasi dos transgênicos por exemplo a importação deles ou ser utilização local pode ter o efeito de prejudicar a agricultura local ou de eliminar as condições para o desenvolvimento de alternativas agrícolas como a agroecologia mas de acordo com as regras do OMC um país que restrita a importação dos transgênicos para proteger uma prática ou uma forma da vida considerada desejável ou para fortalecer as prioridades do país seria em violação dessas regras e sujeito a multas para OMC geralmente de tomar em considerações efeitos não desejados deste tipo nem considerados simplesmente como uma postura política não uma postura informada pela OMC mantém que o análise de risco deve ser baseada na ciência identifica análise científica de risco em termos dos procedimentos seguidos na análise técnica que resultam nas determinações quantitativas da probabilidade da requerência de dano e geralmente considera ser um risco só um efeito que pode ser efeito possível que pode ser investigado nesta maneira então por definição um efeito danoso possível que não pode ser investigado nesta maneira não é um risco é importante de lembrar que risco neste sentido técnico ou científico não coincide com o uso dele em sentido como centro comum por que limitam restrições do comercio apenas quando houver demonstração com certeza científica que a probabilidade da recorrência de um risco sério é maior do que este número n este não é uma conclusão científica mas uma postura política legítima a prática do comercio sem consideração dos outros tipos de efeitos danosos possíveis e de fato por os interesses do capital e do mercado acima por exemplo o respeito para as direitos humanas as prioridades de uma sociedade democrática e preservação do meio ambiente finalmente os valores incorporados no princípio de precozão motivam a introdução de estressão e sobre comercio para a fin de fortalecer as direitos humanas manter as prioridades de uma sociedade e preservação do ambiente per per e aposto a subordinação dessas interesses democraticas aos interesses do capital e do mercado aos interesses do MEC e aos países e corpos que determinam as políticas delas apontadas para eliminar ou reducir os obstáculos do livre comercio sem consideração prioritária do impacto dele nos interesses mais valorizados por vários sectores da população mundial e ao mesmo tempo na minha opinião e de outros o princípio de precaução representa uma postura informada pela ciência mais amplamente do que a da OMC possa falar mais mas eu acho que precisamos algum tempo para discussão obrigado então vamos dar início ao debate das várias exposições que tivemos muito interessantes estimulantes então eu abro as questões para o plenário vamos ver também se nós tivermos algumas questões via internet também poderíamos fazer então aberta as perguntas questões sim começa meu nome é Marcio Otomari que do IEA pesquisador aqui bom mas eu vou seguir mais ou menos na ordem das apresentações e aí alguma não é bem questões mas alguma reflexão que devem ser corrigidas e acrescentadas mas eu diria assim eu tenho na Solange a questão do da questão do Belo Monte quando você fala muito lá do que nós fazemos em termos de precaução e em Belo Monte é uma marcha e contramarcha eu trabalhei muitos anos com licenciamento ambiental e aí você tem uma proposta de ter aquele E e a rima e depois na sequência você acontece muitas vezes coisas propostas não são respeitadas na Fernanda ela 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 faz um comentário longo faz um relato do que seria a separação de precaução e riscos mas eu acho que eu vou ficar com um pouco com a colocação que a professora Deise faz e já é uma preocupação expressa por Beck de que você valorizando em demasia a questão da precaução você pode tolher ou restringir a busca científica e mesmo a liberdade das pessoas se interessarem em fazer pesquisa então essa preocupação da democracia com a precaução com a ideia da precaução é algo que eu achei interessante que eu gostaria de ouvir mais um pouco do professor Lesse que eu conheço bastante as ideias dele mas eu diria que ele trouxe um componente que é importante que é a questão da OMC e a OMC realmente ela criou regras para globalização para viabilizar a globalização e o aspecto principal dela é não dificultar o comércio e sempre que possível as questões de precaução elas possam ser ficar em segundo plano e prevalecer realmente os acordos econômicos então em linha geral seria isso aí que eu coloquei e tirei da palestra boa tarde Márcio você fala de Belo Monte no caso de Belo Monte acontece justamente o que nós evidenciamos entre a diferença de prevenção e precaução as medidas a serem tomadas em Belo Monte tinha uma relação muito forte com a prevenção aliás não só com a prevenção se nós falarmos em termos de tratados ratificados pelo Brasil nós podemos ver a convenção 169 da OIT e aí o consentimento breve livre informado de populações indígenas atingidas por essa obra isso não foi respeitado então isso está muito claro ficou muito evidente e talvez isso evidencie também uma dificuldade que nós temos quando nós nos referimos ao quadro legal ao quadro legal ao quadro institucional entre o que deve ser e o que é e entre uma discussão que pelo menos no campo jurídico se entra muito falando como é que está a efetividade das normas como é que está a aplicação do direito em outras palavras e daí até a Deise fez muito referência à jurisprudência como as cortes decidem é um livro do professor José Rodrigo Rodrigues que ele demonstra justamente que não há racionalidade jurídica nas decisões do judiciário no Brasil se você pegar uma decisão A e uma decisão B elas são opostas e elas vão ter o mesmo raciocínio jurídico para chegar a decisões completamente opostas então quando nós tratamos ou pensamos que o direito está aí e o direito será que ele vai cumprir o seu papel será que nós vamos alcançar a eficácia social dentro de um jargão jurídico os efeitos almejados pela norma tal qual ela foi produzida tal qual ela foi pensada para alcançar como é que nós vamos fazer isso esse é um ponto em que eu pelo menos tenho pautado as minhas pesquisas e tentando estabelecer indicadores objetivos de efetividade de princípios jurídicos nós fizemos agora eu como equipe minha do Mackenzie de doutorandos dois trabalhos para a União Internacional da Conservação da Natureza sobre efetividade de princípios jurídicos em que justamente nós tentamos estabelecer isso então se nós olharmos para Belo Monte e nós olharmos para a efetividade da norma em Belo Monte talvez ela pelo menos das normas ambientais elas beirem de 5 para baixo se eu colocar objetivamente de 0 a 10 eu vou estar dizendo que olha tal qual a norma foi concebida para gerar estes efeitos jurídicos ou seja ouvir as populações afetadas ter o consentimento prévio dos povos indígenas afetados efetivamente mitigar os impactos ambientais por quê? porque todo procedimento de licenciamento ambiental ele foi elevado de bom eu tenho essa licença prévia sob condicionante eu tenho uma licença de instalação sob condicionante então tudo sob condicionante criando-se um outro tipo de licenciamento ambiental não previsto pela norma então nós temos uma grande dificuldade hoje nessa efetividade na norma e aí esta esse jargão de não efetividade na norma ele também às vezes serve para dizer assim bom mas se a norma não é efetiva se a norma não serve vamos jogá-la fora então nós poderíamos dizer mas bom se o código penal não serve porque ele não estanca entre aspas com a violência nesse país eu tenho uma amiga Márcia Leuzinger que ela dizia assim olha seria como se nós falássemos assim quando discutimos a alteração do código florestal se o código florestal não pega e ele foi alterado porque ele pegava justamente porque ele estava sendo implementado pelo judiciário mas ela dizia assim olha vamos fazer assim assassinato só se você matar uns quatro assim aí assassinato que tal mudarmos a norma penal assim porque afinal de contas nós não temos efetividade da norma penal então o jargão ele serve para dois lados veja se eu não tenho efetividade eu não tenho efetividade então eu vou mudar a norma agora se eu tenho efetividade eu também tenho efetividade aí eu quero mudar a norma porque eu tenho efetividade vamos pensar nessa questão em relação ao princípio da precaução e aí trazendo ele para os transgênicos será que há efetividade do princípio da precaução em matéria de transgênicos hoje no Brasil nós podemos dizer a norma está lá observando-se o princípio da precaução quer dizer observando-se o princípio da precaução deveria no mínimo contagiar para não dizer contaminar que é pejorativo contaminar a poluição mas deveria contagiar por assim dizer ou deveria direcionar todos os dispositivos todas as normas ali da lei de biossegurança entretanto o que nós vemos quando eu tenho liberação planejada no meio ambiente porque eu tenho antes da comercialização eu tenho dois tipos de autorização para o experimento em campo e depois para a comercialização no momento do experimento existe uma súmula vinculante se você disser isso para um advogado o advogado vai dizer tem que cumprir essa súmula vinculante é observando-se o princípio da precaução que adotem-se todas as medidas para minimizar os riscos para o meio ambiente em matéria ambiental no momento do experimento o que acontece em relação a essa súmula vinculante no momento da apresentação de estudos para uma comercialização de uma planta geneticamente modificada eu apresento estudos de toxicologia às vezes em que eu abro quatro animais que eu faço um estudo de toxicologia com sete animais por um período de 90 dias isso é precaução? para mim não então talvez nós precisássemos de um estudo evidenciando tudo o que foi liberado comercialmente neste país estudos toxicológicos com quantos animais foram feitos com quanto tempo foi feito para nós começarmos a levantar a ponta do iceberg para dizermos se o princípio da precaução é ou não aplicado em matéria de transgênico nesse país Oi Márcio boa tarde eu não sei se eu entendi muito bem o que você falou mas vou tentar qualquer coisa você me repergunta mas só para deixar claro quando você falou assim ah Fernanda abordou o princípio da precaução de tal maneira que você concordava mais não é minha opinião o que eu tentei mostrar e eu concordo com você eu sou muito mais da democracia e da discussão desse do princípio em loco pela sociedade tanto que eu trouxe a problematização bem no final da minha fala então assim não é que eu estava mostrando a minha opinião nem o que eu acho sobre o princípio da precaução mas é só como o direito brasileiro está incorporando essa norma então ali está de longe minha opinião está certo? Eu agradeço a questão porque como eu falei muito rápido de coisas muito complexas me permite talvez esclarecer um pouco melhor o meu ponto quando eu me refiro por exemplo a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2008 sobre as células-tronco eu dei esse exemplo porque na minha forma de ver houve uma argumentação que recorreu ao princípio da precaução indevidamente me parece que não era o caso de aplicação não se tratava de uma incerteza científica de um dano o que havia era um movimento religioso que se opunha à ciência ao avanço da ciência porque entendia que o avanço da ciência nesse campo questionaria um postulado essencial seu que é a criminalização do aborto postulado com o qual aliás eu não concordo mas não é porque eu não concordo com esse postulado que me parece que era inadequado a aplicação do princípio da precaução era inadequado porque não se configuravam as condições para que se tratasse do princípio da precaução outro caso famoso que eu mencionei foi o do amianto nesse caso eu também acho que não se aplica o princípio da precaução porque é prevenção nós já conhecemos os dados mas tanto num episódio como no outro o que eu quis dizer é que se forjou a incerteza onde não havia incerteza para tentar atacar a ciência via precaução isso não desmerece o princípio da precaução ao contrário eu só quis dizer que por vezes há atores que se apropriam dessa dessa linguagem e que esse digamos assim esse uso inadequado alimenta os detratores do princípio mas não ataca em si o princípio com honestidade intelectual porque não era caso de aplicação do princípio na minha forma de ver felizmente no caso das células tronco não prevaleceu essa interpretação não é um caso de aplicação do princípio da precaução porque esse voto foi vencido Eros Grau Menezes Direito Lewandowski outros votos condicionavam o uso das células tronco mas foram derrotados prevaleceu o voto do relator e esses condicionantes foram eliminados e não se aplicou o princípio nesse caso então foi percebida pela maioria dos magistrados foi percebido o estratagema digamos assim que pretendia se valer desse princípio entre outros argumentos não era apenas esse o eixo do debate foi um aspecto um dos aspectos de um debate bastante complexo mas quando eu me refiro a democracia como uma uma possibilidade perdão o princípio da precaução como uma possibilidade para a democracia eu penso muito mais no uso que o Latour faz essa ideia de que no momento em que nós nos sentimos ameaçados a sociedade de risco mundial da qual fala o Beck mais ao final da sua vida como nós reagiremos a esse sentimento de ameaça para uma série de autores talvez essas ameaças nos façam tomar para nós a solução dos nossos problemas uma ideia de um retorno à participação pela via do risco então eu quero opinar eu não quero deixar mais que aconteça um belo monte ou outras obras desse tipo eu não quero mais que haja crises como a da encefalopatia espondiforme bovina ou como do sangue contaminado ou como da dioxina esses grandes escândalos sanitários eu não quero sofrer com epidemias cuja origem é uma alteração significativa do habitat natural uma uma submissão da produção de alimentos ou da produção animal aos imperativos do mercado se a gente for olhar a origem da gripe h1n1 e de muitas outras que virão nós temos o imperativo da produção sobre qualquer outro interesse que possa haver de modo que na verdade nós não sabemos o que nós estamos comendo nós não sabemos o que nós estamos consumindo depois é que nós descobrimos que há antibióticos que há uma exploração dos animais que é bom enfim tudo isso é cabalmente conhecido por vocês então a ideia é eu vou tomar para mim os problemas do ambiente da saúde ao fazer isso eu instalo um debate democrático e eu quero discutir esses riscos eu quero conhecer esses riscos precisa pesquisa científica precisa eu preciso tomar para mim um problema que ficava a cargo da tecnocracia e depois quando essas questões chegam no judiciário no judiciário mas eu não quero deixar uma ideia de inocência aqui eu tentei deixar claro também que eu me dou conta do quanto é complicado esse embate em função da simetria dos meios para discutir ciência e do modo como eu citei o exemplo do artigo do Latour que fala da indústria do tabaco e dos negacionistas em relação às mudanças climáticas então também aqui não é uma panaceia nem a ilusão de que discutir os riscos com as pessoas vai nos garantir uma aplicação correta do princípio da precaução pode ser um começo mas existem aqui também assimetrias que precisavam ser resolvidas inclusive o Latour termina esse texto de 2012 dizendo não é com a forma atual do debate público que a gente vai conseguir discutir a precaução não é com essa forma toda já como se diz viciada de debate público a gente precisa inventar outras formas emancipatórias nas quais a gente possa então discutir em total conhecimento de causa os riscos que a gente está disposto a correr não sei se eu consegui me expressar bem porque são textos bastante complexos mas eu acho que é um caminho de pesquisa bastante interessante mas eu acho que é correto de dizer que o fim das regras do OMC é para facilitar globalização e para essa razão ela tenta utilizar uma noção de certeza científica que funciona dentro quando a gente introduz uma inovação tecnocientífica geralmente a gente quer que a inovação vai funcionar requer um certo tipo de certeza a respeito disso e então te sugerir que precisamos de certeza científica para todas intervenções mas não é suficiente na minha opinião de dizer isso é importante que eu não tive tempo de falar sobre isso mas fez parte da concepção da OMC um tipo de visão moral também eles tem uma visão moral que crescimento econômico é uma condição necessária para o bem-estar humano de todo o mundo sem crescimento econômico não podemos resolver os problemas de pobreza de exclusão e assim adiante este é o nosso salm e na luz dessa visão moral eles queram o mínimo de obstáculos para progresso econômico e progresso tecno científico então padrões mínimos para a avaliação a avaliação de risco mas como Daisy diz é uma consequência da destruição de florestas que nós estamos expostos de muitos mais novos tipos de doenças claro isto é um risco na visão do OMC eles entendem existem estes riscos existem problemas deste tipo mas eles têm a confiança que a ciência sempre tem a capacidade de resolver todos os problemas deste tipo agora esta visão muitas gentes compartilharam dessa visão eu não eu acho que é uma visão profundamente ultimamente incoerente porque envolve sempre ciência tem a capacidade de resolver problemas deste tipo que tipo de afirmação é isso não é um não é um uma afirmação conhecida como certeza científica de fato esta visão está baseada sobre pressupostos que não tem base em investigação científica seriamente então não estão aceitos de acordo com certeza científica então é uma visão ultimamente incoerente em todas as falas eu percebi uma questão ligada à ciência a Deise fez um movimento também de dizer o PP não é contra a ciência ao contrário é uma demanda por mais pesquisa científica mas eu acho que também a gente poderia talvez avaliar a qualidade científica das resoluções da CTNBio e da Anvisa quando a gente vai lá para os pareceres por exemplo da CTNBio a gente percebe a gente tem todos os pareceres a gente percebe que os pareceres que são contrários são pareceres que levam em consideração dizendo os dados dados pela companhia são insuficientes etc e quando é o relator faz o relatório ele pura e simplesmente todos aqueles que eram todos aqueles pareceres que apresentavam problemas ou iam na linha do princípio de precaução ou exigiam mais pesquisa etc são simplesmente desconsiderados e há uma reiteração dos testes apresentados pelas empresas foi dito aqui por exemplo de que as amostras isso acontece reiteradamente por exemplo em todas as liberações de transgênicos não há nunca há especificação clara de que aquele transgênico que foi feito em campo sofreu a carga de antibiótico de agrotóxicos que devia ter isto é o pacote todo ou seja eles cultivam o transgênico fazem os testes do transgênico mas ele não sofreu aquilo que vai acontecer no campo ele está nas condições de laboratório sob condições de laboratório em que ele não precisa usar o agrotóxico então não tem a carga de agrotóxico o que obviamente falseia o teste e isso é sistematicamente desconsiderado por exemplo nos pareceres no estabelecimento dos relatórios finais então aqui talvez o embate fosse realmente questionar a cientificidade de Anvisa etc de CTNBio aliás a CTNBio não faz nenhum teste nada não produz nenhuma pesquisa aliás o Brasil também o Ministério do Meio Ambiente também não tem essa função a única função que eu encontrei no Ministério do Meio Ambiente não era aplicação avaliação das consequências ambientais etc a única coisa que a gente encontra lá é um problema é uma é uma coisa com as queimadas as florestas e as queimadas levantamentos de queimadas de florestas destruídas por fogo etc é isso quer dizer que o Ministério do Meio Ambiente se preocupa nunca vi nada ali que dissesse que o Ministério do Meio Ambiente tem alguma coisa a ver com liberações de produtos que afetam o ambiente etc então gostaria que vocês comentassem um pouco mais esta questão posso começar então efetivamente os testes realizados são isso não é dito nos pareceres mas eles são realizados sem o banho de agrotóxico eu acredito que uma das questões de trazer isso à luz que isso existe e que os testes que são realizados pelas empresas são do transgênico porque a CTN Bio vai dizer o seguinte os membros a maioria dos membros da CTN Bio vai dizer o seguinte o que decide-se nesta comissão é sobre o gene e não sobre o agrotóxico então não se decide sobre o pacote tecnológico ora veja-se mas a alteração do gene é para ele tomar o banho de agrotóxico ou seja é para eu jogar a semente e depois jogar o agrotóxico em cima então eu vou ter um agrotóxico pós-emergência eu vou ter para terminar ali com as ervas daninhas uma das tentativas na minha opinião de tornar esse quadro um pouquinho mais bonitinho é o que está no Congresso Nacional e uma tentativa de mudar o nome de agrotóxico para fitossanitário para defensivo agrícola de novo por quê? porque emerge quer dizer hoje a sociedade começa a se ter uma campanha no Brasil porque nós estamos como um grande um dos maiores consumidores de agrotóxico nesse mundo no planeta e isso vai ter reflexos lá na frente já está tendo em termos de aumento de câncer na população etc e tal então é isso se faz o estudo com o gene e não com o gene com o agrotóxico depois a Anvisa ela fica vinculada à decisão da CTN-Bio a Anvisa não pode dizer eu não vou registrar esse agrotóxico para ser jogado em cima dessa semente então a Anvisa tem que porque foi decisão da CTN-Bio entretanto na CTN-Bio nunca foi solicitado um 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 sequer estudo prévio de impacto ambiental nunca nunca o estudo prévio nunca foi solicitado e eu suspeito que não existe no Brasil nenhum laboratório nem nenhum grupo capaz de fazer isso independentemente é isso que eu quero dizer nenhum grupo capaz de fazer isso então isso é uma cobrança para a ciência brasileira sim e aí a pergunta temos que cobrar a ciência brasileira há pesquisas ou quem pesquisa muitos das pessoas muitos dos pesquisadores que pesquisam sobre genes transgênicos estão na CTN-Bio portanto há um interesse em desenvolvimento da biotecnologia por parte de membros que fazem parte da CTN-Bio ok eles manifestam-se quando a sua própria instituição que tem o processo que está em curso etc e tal mas nós precisaríamos de organismos várias formas de corrupção também existe o que a Verena uma jornalista denominou de portas giratórias quer dizer isso existe em vários campos em vários em que um é consultor e o outro está dentro depois o outro vir o consultor e o outro está dentro enfim isso é um fenômeno que existe que nós podemos ver em vários campos a Deise acabou de dizer que na saúde também então uma demanda talvez para a ciência brasileira ou para nós fosse que nós tivéssemos organismos verdadeiramente independentes realizando pesquisa nessa área eu acho que essa é uma das questões fundamentais e cruciais talvez porque desculpe talvez porque como essa questão também nós temos aqui um problema sério porque é o problema da tecnologia da biotecnologia etc que está envolvido também no BEC por que a sociedade do risco porque aquilo que eu afeto aqui o ambiente aqui afeta a América Latina toda então o que eu decido se eu decido destruir a Amazônia bom a destruição vai ser local mas o efeito é global então talvez um caminho nosso fosse exigir organismos internacionais de pesquisa independente mas este não vai ajudar na minha opinião porque essas comissões funcionam de acordo com padrões requisitos pelo OMC este é muito importante porque e ela e este envolvido contra o OMC nós podemos dizer decrescimento em vez de crescimento mas fala falamos sobre o ponto agora o problema é sempre a gente fala de riscos dos transgênicos este nome é o que está para duas razões uma é como você disse um transgênico não é simplesmente uma planta com um certo gene mas é um pacote transgênico tecnológico também é uma mercadoria e tem efeitos em virtude do gene em virtude do pacote tecnológico em virtude de ser uma mercadoria tem efeitos mas quando a gente fala de efeitos de transgênicos imediatamente pensa efeitos do gene em si eu acho que é muito importante para nós sempre de falar não de riscos dos transgênicos mas riscos dos usos dos transgênicos porque os usos envolvem plantação nos campos utilização de em ligação como agrotóxicos envolve consumo a transportação tem uma multitudidade de coisas e quando você fala dos riscos dos usos dos transgênicos não fez sentido de separar o gene a planta como um gene do que o pacote tecnológico e do situação econômica e nós estamos interessados nos riscos dos usos dos transgênicos nos agroecosistemas nos seus usos e sobre as condições socioeconômicas do seu uso esta é a questão e a contribuição de biólogos moleculares para essa discussão é real não precisamos da contribuição deles mas é só parte do quadro e uma parte relativamente pequena quando como você enfatiza biosegurança e precisamos uma lei de biosegurança e não simplesmente uma lei de biotecnologia obrigada e eu queria também enfatizar que por exemplo esse órgão ele vai ter que ter uma visão muito interdisciplinar são temas que não dá para abordar ele não fica restrito nem ao direito nem à biotecnologia nem à biologia então só para ter uma noção eu tenho uma 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 pessoa que eu conheço que está prestando mestrado e ela está estudando por exemplo as regiões de floresta onde estão onde está a floresta a fronteira da soja e você vê que aqui todo aquele ambiente não é só cerrado que é como o código florestal trata ali você tem uma diversidade de florestas você tem funções ecossistêmicas que vai garantir a biodiversidade da própria Amazônia então é muito mais complexo do que só destruir a Amazônia ou só olhar para o direito ou só considerar cerrado ou só considerar cerradão aqui desmata 35% aqui não pode tanto aqui pode entrar soja aqui não pode aqui veneno então tem que sentar e assim o mundo isso acho que não é uma coisa do Brasil tem que começar a olhar para essas causas de uma forma madura e tem que ser pela via interdisciplinar eu só queria precisar a questão dos organismos independentes quando eu falo de organismos independentes é em relação também à questão social à questão econômica a todas as outras questões que não são tratadas no seio da CTN-Bio a CTN-Bio diz aqui nós só analisamos o gene entretanto nós observamos que quando dá aprovação comercial de plantas transgênicas sobretudo plantas transgênicas eu vou falar que é onde eu tenho maior análise realizada de estudos há toda uma colocação de que economicamente isso vai ser muito bom para o país enfim há todo um discurso que também aparece nos próprios pareceres mas quando começa um debate sobre o pacote tecnológico sobre condições sociais econômicas ou qualquer outra coisa fora do gene há uma manifestação da maioria no seio da CTN-Bio que diz aqui não se tratam questões econômicas e sociais isso deve ser tratado no CNBS que é o órgão superior à CTN-Bio que só se reuniu ou que se reuniu pouquíssimas vezes e todas as vezes que se reuniu para apreciar processos de reconsideração de decisões da CTN-Bio ratificou as decisões da CTN-Bio dizendo este é o órgão técnico científico portanto eles decidiram e é assim que vai ser a instância política nunca tomou nenhuma atitude de análise das questões econômicas e sociais envolvendo os transgênicos muito rapidamente eu queria comentar que para mim a tese de livre docência que foi sobre a gripe H1N1 eu entrevistei uma alta autoridade da Organização Mundial da Saúde porque vocês lembram do problema da gripe H1N1 houve acusação de conflito de interesse entre os especialistas que declararam a emergência especialistas nomeados pela OMS a lista dos especialistas foi ocultada durante um ano pela Organização Mundial da Saúde supostamente para proteger os especialistas de qualquer tipo de influência mas quando eu entrevistei essa autoridade ele me respondeu eu concordo que os especialistas devem ser independentes me diga onde há um independente me diga desde onde há um especialista independente eu vou contratá-lo então essa questão está presente também nos organismos internacionais o que não quer dizer que a gente não deva buscar óbvio e uma das formas de buscar é que o sistema público forme especialistas que eles não sejam financiados pela indústria farmacêutica e eu também queria pedir desculpas eu tinha avisado ao professor eu sei que eu precisaria me retirar às 5 horas porque eu tenho um compromisso às 7 e como a gente está em São Paulo o tempo do deslocamento é grande mas queria agradecer dizer que eu aprendi muito hoje foi um grande prazer muito obrigada pela oportunidade professor e muito obrigada pelo encontro boa continuação eu quero dizer mais uma coisa ligada à sua intervenção quando essas gentes no CITNB e no CITNB e no CITNB estudamos o gênio e questões social econômico de agrotóxicos e para outras pessoas tá bom elas podem dizer isso consistentemente e concluir que mecanismos baseados no gênio não são responsáveis para certos efeitos elas podem em princípio elas podem mas elas não podem concluir o uso dos transgênicos é seguro não podem porque o uso de transgênicos envolve mais do que o gênio então quando elas estão na minha opinião em certo sentido e sentido tá bom elas podem estudar o gênio e os mecanismos baseados no gênio então significa absolutamente nada a respeito do segurança do uso do transgênico mas a lei de biossegurança fala do uso de transgênicos então eles estão aquém da sua competência exatamente mais alguém mais alguma questão eu comentei outro dia na nossa reunião lá tratamos lá do grupo da agroecologia tem uma coisa interessante até sobre isso que depois eu quero falar até com o Pablo eu estava vendo uma conversa do pessoal em Cuba é de que quando vou repetir quando a União Soviética acaba eles tem que se voltar para se encontrar soluções e aí eles praticam o que nós chamamos a puríssima agroecologia eles não tem acesso a tecnologia não tem acesso a defensivo a transgênico e conseguem fazer uma agricultura que não sobra mas não falta e o povo cubano se alimenta e aí a preocupação de hoje é de que como há essa abertura há um retorno à esfera as relações comerciais nos Estados Unidos que essa influência americana vai voltar a preponderar dentro das atividades agrícolas lá e com certeza a primeira indústria que já se instala lá é uma indústria de tratores médios que eles tinham grande dificuldade e já existe uma oferta de uma empresa que vai lá para se instalar para produzir outros implementos e também para desenvolvimento de tecnologia não transgênico mas de outras tecnologias que ajudam a agricultura então é essa questão que eu queria colocar quando nós discutimos precaução prevenção nós discutimos risco tudo isso parece que nós vivemos num mundo que não existe nós vivemos dentro do mundo capitalista e o mundo capitalista preza pelas relações comerciais e de lucro então se nós não mexermos nisso se nós não mudarmos isso aí não tem como nós temos que nos próximos décadas conviver com isso qual a maneira que nós vamos fazer ou vai ter essa relação eu acho que aí é um momento que a academia os cientistas podem trabalhar dentro disso e descobrir essa maneira mas nós nesse momento seja um congresso falido o congresso cria as dificuldades para vender facilidade os cientistas envolvidos com as empresas o que a gente espera quando discute a questão de agroecologia a nossa transição que é a pauta do nosso seminário então acho que as nossas discussões têm que ser muito sérias aqui porque na realidade nós podemos correr o risco de ficar pintando um cenário ou desenhando soluções que não vão acontecer vão só servir para satisfazer o nosso ego era essa aí quase um desabafo oi Márcio eu vou responder para você com base no Alisson que foi meu outro orientador e ele usa o Pacho Canis que é um pós-marxista ele vai falar assim você precisa da norma justamente porque o sistema é falho então justamente porque o sistema é capitalista eu preciso do princípio da precaução justamente porque tem esses abusos eu preciso agora se ele é efetivo não é outra conversa agora num sistema se você tiver nesse mundo que você projetou nesse mundo onde tudo é respeitado tudo qual seria o sentido da norma ele acaba ficando mais inocuo então na verdade o que você precisa quanto mais desorganizada essa sociedade é e no caso por exemplo dessa nossa da biossegurança e de tudo mais normas eu preciso para limitar essa desorganização e limitar o poder das empresas ou no caso dos médicos ou das indústrias farmacêuticas ou o que quer que seja agora se você quiser questionar a efetividade dessa lei daí é outra conversa e acho que a gente falou um pouco até a minha fala foi tentar mostrar a ineficácia que está sendo a aplicação prática tem um autor que ele tem um livrinho que diz indignaivos e ele diz o ponto de partida para qualquer mudança é nós estarmos indignados com algo que não está legal com esse sistema que não está legal com essa estrutura que não está legal é um ponto de partida e eu diria ainda que em termos de ciência pensar o princípio de precaução e dizer à luz do princípio de precaução nós podemos pensar em uma transição para uma sociedade onde a agroecologia tem o seu papel onde sejam respeitados sistemas ecológicos enfim que eu pense nos ecossistemas na saúde humana etc e tal isso é talvez começar a produzir produzir boa ciência que pode seja médio ou longo termo talvez contaminar contagiar enfim influenciar o judiciário por exemplo quando da aplicação dessas normas isso eu estou pensando dentro do campo jurídico e pensando norma e aplicação pelo judiciário então é uma porta pequena mas ainda que em aberto dizer que o que nós produzimos ou a doutrina também é fonte do direito ou seja ela também acaba às vezes influenciando e que nem disse a Deise olha eu escrevi mas foi usado quer dizer o raciocínio ou a racionalidade jurídica levou a B algo que eu tinha dito que eventualmente levaria a A mas já evidenciar isso também é importante e eu acredito que hoje nós estamos numa construção que é de também desconstruir o que está construído para dizer olha espera aí essas bases democráticas funcionam mas como é que nós precisamos de instituições instituições mais transparentes com uma maior participação da sociedade civil pode levar a essa transição e quando eu digo participação não é uma participação quantitativa mas esse também é um ponto de pesquisa importante nós precisamos saber qual é a qualidade dessa participação quem está participando tem acesso às informações para poder estar participando ou seja nós possibilitamos uma efetiva participação para decidir como é o caso da comunidade lá do Mato Grosso do Sul quer dizer aquelas pessoas conheciam as doenças envolvidas etc para eu levar para esse campo participativo no caso deles eles têm 45 dias para entrar de acordo com todas as normas da vigilância sanitária quer dizer não meu nome é Farhad Abdullaya meu nome é difícil mas tudo bem a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte eu o discurso de todos os palestrantes que foi de muito alto nível eu captei alguma coisa que eu queria primeiro validar e depois colocar a minha pergunta que seria relacionada a isso foi dito que há uma diferença entre prevenção e precaução então prevenção seria mais para perigos e precaução seria para as incertezas primeiro eu quero validar se eu estou entendendo isso corretamente ou seja há uma incerteza no sentido que ainda cientificamente não está totalmente estabelecido digamos consolidado que um perigo existe aí a gente está falando de princípio de precaução a gente tem que evitar isso aqui mesmo sabendo que não é totalmente certo isso aqui foi meu entendimento agora estou querendo pegar isso aqui para um caso concreto vamos pegar a casa do Samarco e Mariana a barragem está lá há muitos anos e tinha licença de funcionamento tinha todo digamos uma série de estudos ambientais e tudo mais que eles deveriam tomar algumas precauções algumas prevenções para que primeiro não rompa a barragem se romper um plano B um plano C alguma coisa para remediar com isso a pergunta que eu estou colocando é a seguinte quando esse princípio de precaução não é observado qual é a consequência nós temos como digamos através de arcabouço legal e normativo obrigar que essas organizações que não fizeram essa precaução sejam responsabilizados e respondam para o dano que eles estão causando sim ou não existe essa diferença entre prevenção e precaução quer dizer eu conheço os riscos eu conheço o que eu devo enfrentar eu conheço mas fundamentalmente quando nós falamos da precaução existe um passo inicial que é queremos correr estes riscos sim ou não se não queremos paralisamos a atividade se queremos correr estes riscos então vamos entrar em uma escala de avaliação de risco e gestão desse risco para ver como é que isso vai ficar no caso da Samarco aí a gente está falando de prevenção bom passando para em caso ocorra um dano ambiental o que que acontece a responsabilidade civil objetiva quer dizer a empresa responde solidariamente ou seja a empresa os acionários da empresa respondem ou seja vale e responde toda a cadeia responde solidariamente pelos danos ocasionados pelos danos ambientais ocasionados então é o sistema de responsabilidade civil objetiva no Brasil para dar uma diferença disso e entender um pouquinho da responsabilidade subjetiva da responsabilidade objetiva se você e eu tivermos um acidente com os nossos veículos bom alguém vai ter que pagar a indenização um para o outro mas vai ser questionado de quem é a culpa então eu agi com imperícia negligência imprudência teve algum problema ligado a culpa no caso de um acidente de carro então aí se chama responsabilidade civil subjetiva no caso ambiental basta existir uma ação ou omissão que provocou um dano ambiental e eu estabelecer o nexo de causalidade entre esta ação e omissão e o dano provocado eu não vou perguntar de quem é a culpa não há essa pergunta na esfera ambiental então a Samarco responde os acionistas tipo Vale responde e respondem solidariamente ou seja todo mundo entra no mesmo pacote para responder agora é lógico que depois tem os meandros do processo porque foram firmados alguns termos de ajustamento de conduta então esses termos de ajustamento de conduta nós temos que ver agora em que pé estão se estão sendo executados ou não e aí é uma outra esfera também porque quando há esse dano porque na iminência da ocorrência desse dano ocorreu isso e tem uma outra jogada enfim de um decreto que na minha opinião ele é inconstitucional ilegal enfim a gente pode discutir que esse decreto vem falar ou vem dizer que no caso que ocorreu ali na Samarco foi um desastre natural e na verdade não tem nada de desastre natural mas enfim é uma dentro das categorias de desastre natural foi banido há 10 anos atrás não existe desastre natural desastre é sempre humano porque o perigo pode ser natural agora se a gente não tomar providência mas essa classificação tem uma jogada jurídica de desclassificação do dano mas na minha opinião nenhum juiz vai entrar principalmente nessa jogada porque existe uma comoção nacional em razão desse acidente e a doutrina é muito clara responsabilidade civil ambiental é objetiva e reparação a teoria do dano integral reparação integral do dano desculpa estou querendo falar sobre desastre natural porque desastre se houver digamos infraestrutura resiliente comunidades prontas e tudo mais você não vai ter então não é quer dizer não é desastre natural o perigo é natural você pode ter um desastre ou não se você estiver pronto e preparado suas decisões foram bem tomadas anteriormente você não vai ter desastre você pode ter danos mas não um desastre desastre coisa que você não pode lidar digamos sozinho agora não é esse aspecto que eu queria saber eu queria saber se tem realmente uma 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 consequência para esses que não observaram essas essas condições tem no âmbito civil administrativo e penal na verdade eu quero fazer uma pergunta para a Solange não é porque vai nessa linha porque eu entendo isso que você está dizendo eu entendo também que você tenha responsabilidade civil mas existe alguma forma de eu o dano não aconteceu ainda e eu não estou agindo com a devida precaução tem alguma medida? nós já temos jurisprudência na verdade em que você pode ter um dano ou risco de dano para promover uma ação civil pública então uma ação civil pública pode ter como objeto um dano ou risco de dano ao patrimônio ambiental arqueológico artístico a iminência da ocorrência desse dano e esse risco de dano tecnicamente a jurisprudência já a respeito nós perdemos muita coisa assim de valores históricos e culturais recentemente e a maioria desses aqui eram por não observância de precauções a estação da luz que tomou fogo é iminente que foi feito uma coisa que foi causou esse dano felizmente toda a área digital foi resgatado mas a estrutura aquela arquitetura original foi danificada para sempre é irreversível eu gostaria também de saber se você tiver só um risco você pode já criar digamos uma consequência legal disso porque foi respondido muito obrigado ótimo eu acho que está bem agradeço aos participantes e agradeço também ao público que veio obrigado Obrigada.